Bom dia a todos, espero que estejam todos bem com saúde. Hoje temos, no momento, o quórum de quatro diretores, mas a diretora Elisa se juntará a nós ao decorrer da reunião. Logo, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a vigésima reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. E a presidência comunica que a ANEL apresentou ontem, segunda-feira, estudo que mostra como a gestão do teletrabalho na agência contribuiu para aumentar a produtividade e ainda reduziu as despesas, ajudando o governo em momento de queda da arrecadação e necessidade de aumento dos investimentos públicos na área de saúde. E nessa quinta-feira, dia 11, quinta-feira próxima, encerra-se o prazo de contribuições para a segunda fase da tomada de subsídio 3-2020, que busca obter subsídio para avaliação de resultado regulatório ARR, da qualidade da prestação do serviço de transmissão, aprovada por meio da Resolução Normativa 729 de 2016. Aqui eu chamo a atenção que é uma prática bem moderna, onde o regulador avalia a eficácia do seu regulamento após um tempo em que o regulamento está vigente. Então, é a análise do ARR. E na próxima segunda-feira, dia 15, encerra-se o prazo de contribuições para a primeira fase da consulta pública 30-2020, que tem como objetivo de obter subsídios para análise de impacto regulatório, ARR. Aí é precedente à norma, que trata da avaliação e aprimoramento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica. E a ANEL hoje vai lançar mais um vídeo da campanha educativa para prevenir desligamento na transmissão de energia elétrica ocasionada por incêndio. E nesse ano, mais do que nunca, devemos evitar que desligamentos causados pelo fogo prejudiquem hospitais e outros serviços essenciais à população. E todos temos um papel fundamental para evitar que atitudes perigosas do dia a dia causem incêndio. Mais do que nunca, não é momento para faltar energia. Então, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo. Não é difícil perceber que o conforto e a segurança das cidades passam pela energia elétrica das linhas de transmissão. Elas levam energia elétrica segura para grandes e pequenas cidades em todos os cantos do Brasil. Na seca, uma simples limpeza de terreno pode acabar em um incêndio sem controle que pode causar interrupção de energia. Você pode colocar sua comunidade em risco grave e deixar cidades inteiras sem energia. Fique ligado, não seja o causador de incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. Bom, projetado mais um vídeo de nossa campanha, logo com isso a gente conclui os informes do dia de hoje e assim eu submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 19ª Reunião Público Ordinária da Diretoria, que foi a reunião passada. Eu voto pela aprovação da ata. Senhores diretores, também voto e aprovo a ata passada. Também aprovo a ata da reunião passada. Também aprovo a ata e, em todos concordando, declaro aprovada a ata da 19ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da NEO de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Gostaríamos de informar que a pauta foi publicada com 35 itens. O bloco com 24 itens, do item 12 ao 35. Foram retirados de pauta os itens 3, 10, 1, 3, 10 e 15. Há pedidos de sustentação oral para o item 6 e 9. Há pedido de preferência para o item 5, 6, 9. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, voto e os atos consequentes disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiros os processos do bloco, dos itens 12 ao 35, exceto o item 15, retirado de pauta. Na sequência, os itens 5, 6, 7, 8, 9, 4, 11 e 2. É o que tínhamos de informar. Perfeito, muito bem anunciado pelo secretário-geral. Logo, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Senhores diretores, também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens restantes do bloco. Também aprovo o bloco e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, pela aprovação dos itens do bloco, por unanimidade, os itens do bloco da 20ª Reunião Público Ordinária de 2020. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 5, processo 48.500.33.60, barra 2013, traço 81. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de repasse dos custos de encargo de segurança energética contratados para contratos regulados. Formulado por meio da nota técnica número 75, barra 2019. Emitido pela Superintendência de Regulação de Estudos Econômicos, SRM. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. Bom dia, senhores diretores e a todos que nos acompanham. Senhor procurador-geral, a CNPE nº 3, de 2013, determinou que o custo do despacho dos recursos energéticos adicionais seria pago pelos agentes de mercado na proporção da energia comercializada nos últimos 12 meses. Por meio da audiência pública 30, realizada no período de 4 a 15 de abril de 2013, audiência pública, então, 30 de 2013, a ANEEL recebeu contribuições para alterar as regras de comercialização de forma a compatibilizá-las com a CNPE 3, de 2013. As regras de comercialização compatíveis com a política energética definida na CNPE 3, de 2013, foram aprovadas por meio da Resolução Normativa 551, de 2013. À época da deliberação da Resolução Normativa 551, a diretoria determinou a antiga Superintendência de Estudos do Mercado, a SEM, atual Superintendência de Estudos do Mercado e Regulação Econômica, SRM, que instruísse processo para abertura de audiência pública específica para avaliar o repasse dos novos ônus atribuídos aos agentes de geração pela Resolução CNPE 03, de 2013. Em 17 de novembro de 2016, foi publicada a Lei 13.360, que, dentre outros dispositivos, alterou novamente a alocação dos pagamentos dos encargos para a cobertura dos custos de geração por razões de segurança energética. Em 11 de junho de 2019, a SRM, por meio da nota técnica 75 de 2019, apresentou proposta de mecanismo para o repasse dos custos de encargo de segurança aos agentes de geração. Em 17 de junho de 2019, o processo foi a mim distribuído. Senhores diretores, é o que eu tenho a relatar. Solicito ao secretário-geral que chame a apresentação, sustentação oral. Não, não temos sustentação oral para esse item, diretor. Ah, não temos? Então, procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, nesse caso, abertura é da audiência pública ainda, então a procuradoria não tem manifestação jurídica a fazer, o que poderá ocorrer ao final, quando o encerramento da AP? Muito obrigado, senhor procurador-geral. Bem, o presente processo, ele analisa a proposta de repasse dos ônus atribuídos aos agentes de geração por meio da CNPE 3 de 2013, antecipo aqui o voto, o encaminhamento da decisão, no sentido de instaurar a consulta pública por intercâmbio documental pelo período de 45 dias, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de repasse dos custos do encargo de segurança energética para os contratos regulados, formulados por meio da nota técnica 75 de 2019, de 11 de junho. Para o detalhamento do voto, foi solicitada uma apresentação técnica da equipe da SRM. Por favor, senhor secretário, gostaria de solicitar a apresentação técnica. Cumprimento os diretores e todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Esse processo administrativo trata do repasse dos custos do encargo de segurança energética para contratos regulados. A resolução número 3 do Conselho Nacional de Política Energética de 2013 determinou 1. A inserção de mecanismos de aversão a risco nos modelos computacionais utilizados para planejamento e programação do sistema eletroenergético e formação do preço de curto prazo. Isso foi realizado mesmo em 2013 e o mecanismo utilizado foi o SEVAR, que está em uso até hoje. E 2. Que o custo de eventual despacho fora da ordem de mérito de custo para fins de segurança energética deveria ser suportado por todos os agentes de mercado na proporção da energia comercializada nos últimos 12 meses. Esse processo administrativo trata exclusivamente nessa segunda determinação do Conselho Nacional de Política Energética. Para a melhor compreensão do que nós vamos tratar nesse processo administrativo fizemos uma linha do tempo. Até março de 2013 vigia a resolução CNPE nº 8 de 2007. Essa resolução designou ao normativo do ANEL a forma de rateio do encargo de segurança energética e, por normativo, a ANEL decidiu que o encargo de segurança energética seria pago pela categoria consumo na proporção da energia elétrica consumida. A partir de março de 2013 teve a vigência da CNPE 3 que, como dito no slide anterior dividiu os custos de segurança energética entre todos os agentes que comercializam energia incluindo aí geradores. A Lei 13.360 de 2016 revogou tacitamente o dispositivo da CNPE 13 de 2013 para o pagamento de encargo. Ela determinou que o encargo por segurança energética deve ser pago somente pela categoria consumo. Então, essa lei foi regulamentada pela ANEL em março de 2017. Então, portanto, antes de março de 2013 e depois de março de 2017 quem paga pela segurança energética é só a categoria consumo. Entre março de 2013 e entre março de 2017 período da vigência da resolução CNPE 3 de 2013 quem paga pela segurança energética são todos os agentes que comercializaram contratos. A motivação da instrução desse processo administrativo está no contrato regulado. Ainda que a resolução CNPE nº 3 tenha inovado ao dizer que agora todos os agentes comercializadores e geradores todos que comercializam contratos têm que pagar pela segurança energética por meio de encargo existem contratos regulados que possuem cláusula para repasse ou retirado de novo encargo no preço da energia elétrica licitada. Por exemplo, aqui está um texto de um CCAR que foi do último leilão realizado antes da publicação da resolução nº 3.13 do CNPE que diz o seguinte caso sejam criados após a data de assinatura do contrato em cargos setoriais de forma a aumentar ou diminuir o ônibus das partes com repercussão no equilíbrio contratual a receita de venda poderá ser adequada de modo a refletir tais alterações para mais ou para menos. É isso que nós estamos cuidando nesse processo repassar aos contratos regulados a inserção do novo encargo setorial. Existem duas formas de fazer o repasso do encargo do CNPE 3 do contrato regulado. O primeiro é a interpretação direta da cláusula alteração dos preços ou dos valores do receita de venda constante em todos os contratos. Aqui fizemos um pequeno exemplo um gerador com lastro de 10 MW médio e o preço do lastro para as distribuidoras X, Y e Z no valor de R$ 100,00 por MWh. Primeira coluna lastro do vendedor. Esse lastro dele está distribuído da seguinte maneira 20% para o mercado livre 10% para a distribuidora Z 20% para a distribuidora Y e 50% para a distribuidora X. Os 20% do mercado livre não é tratado nesse processo porque ele só trata de repasse do encargo para contratos regulados. Então vamos verificar os repassos para as distribuidoras X, Y e Z. Partindo para a terceira coluna vamos considerar que foi criado um encargo no valor de R$ 1,00,000. A forma mais fácil de fazer isso é dividir esse R$ 1,00,000 pela energia comercializada 10 MW médios ou 87.600 MWh daria um acréscimo em cada um dos contratos de R$ 11,42 por MWh. Então os contratos que o gerador tem para as distribuidoras de X, Y e Z de R$ 100,00 seria acrescentado de mais R$ 11,42. Entretanto, a interpretação direta da cláusula pode trazer alguns inconvenientes. Vamos ver quais são as consequências dessa interpretação direta. Primeiro, o encargo de segurança energética é variável no tempo e não é fixo como no exemplo, no caso, um milhão de reais. Segundo, são milhares de contratos a serem editados por causa da mudança de preço e não somente três como no exemplo anterior. E terceiro, esse encargo não é mais pago pelos geradores. Assim, os preços teriam que ser alterados ao menos duas vezes, uma para inserir e outra para retirar o encargo. Desta forma, a SRM vislumbrou uma alternativa mais simples e que atende o mesmo objetivo. ela é feita da seguinte maneira. É uma alocação direta do encargo da distribuidora para o gerador sem alterar os contratos por meio de comando regulatório. Como a resolução CNPE já teve um início e um fim, nós já temos todo o encargo contabilizado. Então, dessa maneira, seria possível a gente fazer um comando regulatório e a CCA alocar diretamente do gerador, desculpe, da distribuidora para o gerador o encargo que lhe é devido. Vamos seguir o mesmo exemplo. A empresa geradora laço de 10 MW médio, preço do contrato de R$ 100,00, mesma distribuição do slide anterior, 20% do mercado livre, não tratado, como disse, nesse processo, 10% para a distribuidora Z, 20% para isso e 50% para X. O pagamento anual sem encargo desse contrato seria R$ 876.000 para a distribuidora Z, que é 0,1 do total do laço vezes a quantidade de energia no ano vezes o preço de R$ 100,00, R$ 1,75 milhão para a distribuidora Y e R$ 4,32 38 milhões da distribuidora X. Essas distribuidoras, por causa desse encargo de R$ 1 milhão a mais, deveriam fazer o pagamento adicional da seguinte maneira, pegaria o valor de R$ 1 milhão e colocaria ele em valor absoluto. Então, como 10% dos contratos estão com a distribuidora Z, ela pagaria 10% do valor de R$ 1 milhão, que seria R$ 100 mil. Como 20% estão com o contrato da distribuidora Y, ela pagaria 20% desse encargo de R$ 1 milhão, R$ 200 mil. E como 50% estão com a distribuidora X, ela pagaria R$ 500 mil, que é 50% do valor de R$ 1 milhão. Portanto, essa alternativa aloca o valor absoluto do total devido diretamente da distribuidora para o gerador sem ter que alterar nenhum contrato e atendendo o comando que estão lá nos contratos regulados, que na criação do novo encargo ele deve ser repassado para os distribuidores. Em resumo, as duas formas de repasse do encargo setorial chegam ao mesmo objetivo, mas uma delas é de muito mais fácil implementação. O dispositivo da resolução CNPE 3, que repassou o encargo de segurança energética para todos que comercializam a energia elétrica e não só para os consumidores como eram antes, foi alvo de grande judicialização. A maioria dos geradores buscaram para o judiciário alegando ilegalidade, incompetência do CNPE no estabelecimento desse encargo setorial. Algumas associações de consumidores também conseguiram para o judiciário sobre essa mesma alegação. Por conta das ações judiciais, somente houve pagamento de encargo de segurança energética por parte dos agentes econômicos e consumidores que não buscaram para o judiciário ou que buscaram, mas não lograram êxito. A discussão sobre os processos judiciais em curtos é importante pois, qualquer que seja a regra de repasse aos compradores de energia elétrica do encargo de segurança energética, ela não poderá ser aplicada para os casos de agentes com proteção judicial, como será mostrado no slide seguinte. Esse slide mostra a forma de repasse do encargo com um gerador com e um sem ação judicial. A letra A mostra um vendedor com decisão judicial para o pagamento do encargo da resolução 3. Quando ele não paga o encargo por decisão judicial, os pagadores desse encargo são as distribuidoras, todas elas, de 1 a K que esse gerador possui CCAR ou as distribuidoras que todos os distribuidores que esse gerador possui CER, contrato de energia de reserva, paga também as distribuidoras que sequer tem relação contratual com esse gerador, paga também os consumidores livres e todos os geradores. Isto é, quando um vendedor consegue uma decisão judicial para não pagar a resolução CNPE 3, os encargos provenientes dela, quem paga para onde vai essa conta não paga por esse gerador, quem paga são todos os outros agentes remanescentes no mercado, sejam eles distribuidoras com ou sem relação contratual com esse gerador, consumidores livres ou geradores. Já na hipótese que o vendedor não tem decisão judicial, o Ananel autorizar o repasse desse encargo, quem vai pagar esse encargo será somente as distribuidoras ou que possuem CCAR ou CER com esse vendedor, ou seja, somente aqueles que possuem relação contratual com o gerador. Portanto, como a forma de repasse das decisões judiciais e a forma de repasse administrativa é diferente, não há possibilidade de a gente aplicar a forma administrativa nas decisões judiciais vigentes. Para que os geradores possam ter o repasse via autorização da Anel, seria necessário a renúncia deles dos processos judiciais que eles têm em curso. Quantificação em forma de repasse. A Anel realiza a projeção de despesas e receitas distribuidoras todo ano na data de reajuste das tarifas de energia elétrica da concessão. Então, o que nós fizemos foi verificar quanto que não foi projetado pela Anel e que a distribuidora teria que desembolsar para o pagamento desse encargo para verificar se daria um impacto muito grande nos caixas das distribuidoras, uma vez que, repetindo, essa despesa não foi prevista pela Anel no processo de reajuste. A simulação realizada pela CCA e a CRM estimou um valor histórico de R$ 75 milhões a serem pagos pelas distribuidoras com CCAR e CER para os geradores sem ações judiciais. Dessa maneira, entendemos que ele pode ser realizado uma única vez, já que R$ 75 milhões perto do universo de receita que as distribuidoras recebem não é um valor que é cabível no fluxo de caixa. Não há, nos regulamentos, método para correção monetária desses valores. Então, a CRM recomendou a atualização pelo IPCA. Tem valores que estão desde março de 2013 e esses valores precisam ser atualizados até a data do pagamento. A CRM recomenda o IPCA para ser discutido na consulta pública. E a forma de repasse? Após autorizado pelo Anel, a CCAR se realizará direto da distribuidora para o gerador esse repasse de encargo. Resta, por fim, mencionar os contratos do PROINFA, que também são contratos regulados. Geradores do PROINFA também possuem direito de repasse por conta da criação ou remoção de um novo encargo. Todos os geradores conseguiram proteção judicial. As despesas foram colocadas no plano do PROINFA, o PAP de 2015, que é elaborado pela Eletrobras, e foi aprovado pela ANEL e já foi paga por todos os consumidores cotistas. Dessa maneira, os valores do encargo de segurança energética dos agentes de geração do PROINFA, que possuem as ações judiciais, foram alocados para os mesmos consumidores pagadores que seriam os responsáveis pelo pagamento nessa proposta de regulamentação, caso não houvessem ações judiciais. Portanto, para o PROINFA, não há nada para a ANEL fazer, uma vez que todos os valores já foram pagos e a proposta que a ANEL faria seria a mesma das decisões judiciais vigentes. Muito obrigado. Está sem som, Sandoval? Obrigado, doutor Júlio. Bem, agradecer inicialmente a exposição feita pelo doutor Fernando Colle, especialista da SRM, que detalhou muito bem a proposta que eu agora trago no voto. Permito, então, aqui fazer, não fazer a leitura de todo o teor do voto, uma vez que ele foi muito bem detalhado, muito bem descrito aqui pelo doutor Colle. Diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500.0036.60 de 2013, voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental no período de 10 de junho a 24 de julho de 2020, portanto, de 45 dias, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da presente proposta de repasse dos custos do encargo de segurança energética para os contratos regulados formulados por meio da nota técnica 75 de 11 de junho de 2019. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto do diretor Sandoval. Também acompanho o voto do diretor relator. Também acompanho o voto do diretor relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental no período de 10 de junho a 24 de julho de 2020, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de repasse de custos para do encargo de segurança energética para contratos regulados formulados por meio da nota técnica 75 de 2019 da SRM de 11 de junho de 2019. próximo processo item 6 da pauta processo 48.500.002730 barra 2020 traço 92 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de mecanismos regulatórios destinados à gestão contratual de energia pelas distribuidoras de energia elétrica visão da mitigação do impacto da pandemia de covid-19 diretor relator júlio césar resente ferraz informo que há um pedido de sustentação oral para este item em 8 de abril de 2020 a medida provisória número 950 dispôs sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de covid-19 por meio da portaria 6.335 de 8 de abril de 2020 a ANEL constituiu o gabinete de monitoramento da situação elétrica o GMSE liderado diretamente pela diretoria colegiada com o objetivo de coordenar as ações de enfrentamento dos efeitos da pandemia de covid-19 no setor elétrico em 16 de abril de 2020 o gabinete de monitoramento por meio da nota técnica 01 avaliou algumas das repercussões da pandemia de covid-19 no setor elétrico brasileiro bem como elecou propostas a serem estudadas e aprofundadas passíveis de serem implementadas em curto e médio prazos com vista ao enfrentamento dos efeitos da pandemia no setor elétrico com ações distribuídas nos segmentos de distribuição transmissão e geração de energia elétrica bem como relativas aos tributos e encargos setoriais em 18 de maio último o decreto 10.350 disposto sobre a criação da conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de caladidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 2020 regulamentou a medida provisória 950 de 8 de abril de 2020 e deu outras providências essas normas atualmente estão em fase de regulamentação pela ANEL em 18 de maio último no âmbito da 19ª sessão de sorteio público ordinário fui designado relator deste processo em 5 de junho de 2020 a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado a SRM por meio da nota técnica número 64 analisou ações regulatórias para gestão contratual de energia pelas distribuidoras visando a mitigação do impacto da redução de demanda de energia do mercado cativo causada pela pandemia de covid-19 quais sejam modulação de pagamentos relativo a compra de energia das distribuidoras e flexibilização dos mecanismos de gestão de portfólio das distribuidoras esse é o relatório há uma sustentação oral feita pela ENECEL Energia através do seu representante Raimundo de Paulo Batista Neto peço que exibam o vídeo apresados boa tarde para todos aqui é Raimundo Batista da ENECEL Energia então nós vamos fazer nesse momento a nossa apresentação e contribuição a essa audiência pública vamos a fazer uma apresentação e durante essa apresentação nós vamos expor nossa argumentação oficialmente a ENECEL desde final de março ela vai vem tendo contato com as quatro distribuidoras das quais ela adquiriu energia no leilão via MVE em dezembro e o motivo desse contato é porque com a questão do COVID-19 com a queda de demanda da energia dando forte impacto no setor e principalmente no ACL nós tivemos que procurar várias alternativas para tentar mitigar porque com o fechamento do funcionamento do comércio indústria e serviço os consumidores procuraram para buscar uma solução então nós tivemos agentes do ACL que faziam esforços excepcionais para tentar acomodar os interesses de diversas partes evitando uma judiciação no mercado então o que que nós propusemos a distribuidor nós precisamos que vocês façam uma flexibilização na entrega da energia do MVE de modo que a gente possa adequar essa flexibilização também a nossas condições de ser flexíveis para os nossos clientes esses nossos consumidores e foi o que nós começamos a propor então a nossa proposta era façamos vocês uma redução da energia que nos iriam entregar no segundo trimestre essa energia que deixou de ser entregue a gente aumenta o volume no segundo trimestre nesse tanto de energia e com detalhe o preço para essa energia deslocada ela passa a ser um preço maior de modo a não causar nenhum prejuízo econômico financeiro distribuidor com essa flexibilização que basta que a gente desloque um trimestre uma energia de um trimestre para outro e com a majoração do preço não há perda econômica e sim ganhos econômicos para as ambas as partes os ajustes aos contratos não iriam impactar portanto o período de vigência desse contrato o volume total de energia entregue no ano e a sua equação econômica pois não haveria nenhum prejuízo econômico financeiro para a distribuidora mas sim ganhos econômicos essa tabela que nós estamos apresentando aos senhores ela tem as seguintes partes a parte de cima a parte que foi deslocada e a parte de baixo é o contrato original no contrato original nós teríamos um faturamento dessa distribuidora com esse leilão de 307 milhões na parte de cima considerando deslocamento da energia que tirou de maio e junho com os valores majorados nós teríamos um valor total de 312 milhões ou seja uma diferença de um ganho de 5 milhões esse ganho vocês vão ver pela diferença mostrada e vão ver também o fluxo de caixa que nós conseguimos montar com a redução em maio e junho e o aumento do faturamento no resto do ano e é que nós estamos obtendo então 5 milhões de ganhos em relação ao deslocamento de 76 milhões ou seja um ganho da ordem de 6,5% as distribuidoras todas informaram depende da ANEL nenhuma se posicionou contrariamente e duas concordaram que as condições da tabela apresentada são condições aceitáveis por elas a parte das outras contra as partes várias disseram que estão junto com a INESEL na proposta feita e o que é preciso para esse ganho autorizar a negociação entre as contas partes dos contratos do MVR possibilidade da flexibilização da entrega inclusive em função do Covid-19 e dentro de uma negociação ganha-ganha e autorizando a CCE efetuar os registros dessas alterações a urgência nós temos uma janela de oportunidade que termina em julho a partir de julho não tem um gradiente que possibilita esse ganha-ganho nós temos um processo em tramitação na NEL e nós estamos na fase dele agora de recurso esperando que ele seja encaminhado para essa doutora diretoria colegiada para sua apreciação muito obrigado a todos e um bom dia agradecemos a sustentação oral feita pelo senhor Raimundo representante da NECEL Energia passo a palavra à procuradoria senhor diretor relator senhor diretor geral também nesse caso sem manifestação jurídica é apenas abertura de audiência pública poderem manifestar o quando do fechamento diretor geral terá uma apresentação técnica realizada pela SRM eu peço para a secretaria passar o vídeo por favor bom dia a todos nesse processo a gente vai tratar de alguns aprimoramentos e mecanismos regulatórios destinados a gestão contratual dos distribuidores visando mitigar os impactos da pandemia de covid-19 primeiramente nós vamos tratar dos mecanismos de compensação de sobras e destes especificamente de contratos de energia nova do MVE que é o mecanismo de venda de excedentes e de acordos bilaterais regidos pela resolução 711 de 2016 antes de adentrar propriamente nos mecanismos convém explorar um pouco como é o funcionamento de cada tipo de contrato das distribuidoras no âmbito do NCP da CCE novamente quando uma distribuidora está sobrecontratada primeiramente vamos supor que uma distribuidora está sobrecontratada apenas com contratos que a gente colocou como grupo 1 que seriam contratos por quantidade numa situação de sobrecontratação com esse tipo de contrato a distribuidora recebe do vendedor efetivamente a quantidade contratada de energia na MCP então se a distribuidora está sobrecontratada ou seja com mais contratos do que consumo esse excedente de energia vai ser liquidado no NCP a PLD nessa situação se o PLD estiver alto isso é bom para a distribuidora e para os consumidores cativos se o PLD estiver baixo isso é ruim para a distribuidora e para os consumidores cativos isso no PLD é comparado com o preço do contrato porque o consumidor vai estar comprando energia a um preço e vendendo a um preço mais baixo ou a um preço mais alto para os contratos que a gente denominou como o grupo 2 seriam contratos de disponibilidade com CVU da usina igual a zero podem acontecer duas situações uma é quando a geração do contrato ela é maior do que o consumo da distribuidora então a distribuidora está sobrecontratada e ela tem só esse tipo de contrato se a geração que proveniente desse contrato for maior do que o consumo esse excesso de geração vai ser liquidado no MCPL e PLD então quanto maior o PLD melhor para o consumidor e para a distribuidora por outro lado se a geração for menor do que o consumo nesse tipo de contrato quanto menor o PLD melhor para a distribuidora porque o excesso a falta da geração nesse caso vai ser adquirida no MCP valorada a PLD e por fim contratos do grupo 3 seria o contrato por disponibilidade mas com o CVU das usinas maior do que zero nesse tipo de contato também pode ocorrer duas situações uma é o PLD ser menor do que o CVU da usina para nessa situação a usina não está despachada e o consumidor não recebe energia desse contrato ou recebe inflexibilidade uma particularidade nessa situação aqui no exemplo o consumo da distribuidora vai ser todo adquirido no MCP valorado a PLD então nessa situação quanto menor o PLD melhor para o consumidor melhor para a distribuidora por outro lado se o PLD for maior do que o CVU da usina essa usina vai ser despachada e vai entregar para o consumidor para a distribuidora vai entregar toda a geração para o contrato neste caso quando a geração é maior do que o consumo quando a distribuidora está sobrecontratada quanto maior o PLD melhor porque esse excesso de geração vai ser valorado vai ser vendido no MCP valorado a PLD acontece que o portfólio da distribuidora ele é um mix desses contratos ele o comportamento do portfólio da distribuidora vai depender de uma série de questões vai depender de PLD vai depender de geração vai depender dos GSS vai depender dos contratos em si para saber a relação entre o CVU de usina e o PLD ou seja vai depender de uma série de questões antes antes ainda de entrar nos aprimoramentos para a fósse na gestão contratual a gente gostaria de fazer alguns esclarecimentos a respeito de sobrecontratação dos distribuidores primeiro é a sobrecontratação ela é ruim para os consumidores e distribuidoras isso vai depender do PLD do PMX Exports que seria o custo efetivamente gasto na compra de energia das distribuidoras o gasto efetivamente vai depender do GSS e da geração das usinas em cenários de PLD alto maior do que o PMX Exports é bom estar sobrecontratado porque você está vendendo energia a um preço mais alto do que aquele que você comprou em cenários de PLD baixo ou seja menor do que o PMX Exports é ruim estar sobrecontratado e quando que as distribuidoras optam por descontratar elas optam por descontratar quando o PMX Exports é alto e a previsão de PLD é baixo por ter uma aversão a esse risco PLD versus PMX Exports principalmente em relação a sobrecontratação voluntária que é um cálculo regulatório que faz essa conta da distribuidora comprando a energia do consumidor a PMX Exports e vendendo ele a PLD independente do que tem de fato ocorrido no MCP Quanto aos geradores quando que os geradores optam por descontratar eles optam por descontratar quando eles estão atrasados quando a usina não tem um bom desempenho ou quando a previsão de receita no mercado livre é maior do que a receita que o gerador está obtendo no mercado regulado Quais geradores que na operação geralmente optam por descontratar desejam descontratar são geradores com receita baixa no mercado regulado quando esses geradores descontratam consequência para o distribuidor do consumo educativo é um aumento do PMX Que tipo de geradores são esses? Geralmente geradores com fonte incentivado que além de ocasionar um aumento do PMX eles oneram a CDE porque eles têm direito de desconto e repassam esse desconto para os novos clientes deles no mercado livre e esse desconto vai para a CDE ou então usinas repactuadas que elas desejam descontratar mas sem se desfazer da repactuação do risco hidrológico deixando esse custo para o consumidor criativo E por fim por que a resolução 824 que é a resolução que regulamentou o MVE o VTN de Vento de Semente por que essa resolução restringiu o MCSD de energia nova e a resolução 711 para que fossem descontratados apenas geradores sem nenhuma unidade geradora em operação comercial ou seja geradores atrasados porque identificou-se que eram descontratados por esse mecanismo apenas geradores em operação que eram baratos incentivados ou então usinas repactuadas de prejuízo dos consumidores cativos o efeito mais perceptivo disso foi o aumento que ocorreu na CDE então a conclusão é de que para enfrentamento desse problema da sobrecontratação das distribuidoras não devem ser descontratados CCAS de geradores em operação comercial por meio do MCSD de energia nova e nem do por meio de acordos bilaterais conforme resolução 711 mas bem como medidas para aprimorar a gestão contratual das distribuidoras para enfrentamento da pandemia a CRM propôs ações de curto prazo e ações de médio e longo prazo com relação às ações de curto prazo nós dividimos em ações que tratam de CCAR e usinas atrasadas ações que tratam de CCAR e usinas com baixa performance e os demais CCAR com relação a CCAR e usinas atrasadas usinas que não tem nenhuma unidade operadora unidade de geração e operação comercial os mecanismos disponíveis são a resolução 711 esses geradores podem procurar as distribuidoras para descontratar e a gente incentiva os geradores a entrarem em contato com as distribuidoras e solicitarem essa descontratação e caso tenha alguma negociação frustrada comuniquem à agência para a gente poder entender melhor porque que isso está acontecendo em relação ao mecanismo de descontratação centralizada que seria o MCSD de energia nova a menos 1 que seria a descontratação para o ano de 2021 esse mecanismo normalmente acontece no final do ano em dezembro a gente está propondo a antecipação desse mecanismo de ser realizado agora em junho um processamento extraordinário onde vão poder ser descontratados geradores que iniciam o início de suprimento em janeiro de 2021 e com o benefício disso se eles descontratarem agora eles têm um benefício com relação à aplicação da resolução 595 de atraso de usinas em relação ao repasse do preço de energia quando ocorre a recomposição de lastro então por esse processamento agora em junho os distribuidores vão declarar sobras de déficit e os geradores que se desejarem descontratar o ano de 2021 também podem oferecer essa descontratação com relação aos CCAR de usinas com baixa performance nós avaliamos os contratos de energia nova CCAR de energia nova naturalmente os contratos de usinas eólicas para avaliar se haveria algum benefício econômico de descontratar parte desses contratos quando a usina tem baixa performance e a avaliação da CRM é de que os seus contratos eles protegem os consumidores com relação a esse tipo de usina de tal forma que quando a usina tem uma baixa performance essa usina vai pagar um ressentimento para o consumidor que já compensa o gasto do consumidor no MCP mas a gente entende que pode ser que em alguma situação seja benéfico pode ser que seja benéfico para o consumo educativo descontratar parte desses contratos de usinas que estão com baixa performance só que a gente acha que esses casos devem ser avaliados no caso concreto então algum gerador que entender que vai existir um benefício econômico para os consumidores cativos com esse tipo de descontratação a gente acho que eles podem caminhar esses pedidos para a agência e a agência avalia caso a caso desde que comprovado um memorial de cálculo comprovando esse benefício para o consumidor da descontratação frente ao ressarcimento e frente também aos custos envolvidos com a contratação do empréstimo via conta com o V e a nossa avaliação quanto aos demais CCARs é que a maneira das distribuidoras se desfazerem dessa sobrecontratação seria via processamentos ordinários e extraordinários do MVE em junho agora em maio ou melhor em maio já houve um processamento extraordinário do MVE para o segundo semestre em junho houve vai haver um processamento ordinário do MVE e a gente está propondo que agora em agosto ocorra um processamento extraordinário para venda de energia para o ano de 2021 uma antecipação desse processamento em outubro também vai haver venda de de MVE para produtos agora no último comércio outubro novembro dezembro em dezembro ocorre um processamento ordinário do MVE para venda de produtos para o ano de 2021 de forma como resultado dessas ações de curto prazo deveria ser emitido um despacho autorizando essa operacionalização do MCSD de energia nova a menos um agora em junho e também do processamento extraordinário do MVE em agosto para produtos de 2021 com uma ação de longo médio e longo prazo com abertura de consulta pública para a operação de reservação normativa a gente está propondo que o MCSD de energia nova a menos um ele passe a ocorrer duas vezes ao ano não apenas no final do ano mas também em junho de todo o ano e que sejam criados novos produtos no MVE seriam os produtos mensais e também o produto a menos dois de tal forma que seriam negociados mais produtos a cada processamento e haveria processamentos do MVE todos os meses aqui a gente traz um exemplo de como seria o processamento do MVE de dezembro de 2020 e também de janeiro de 2021 em dezembro de 2020 seriam processados os produtos que já existem seriam produto ano de 2021 completo primeiro semestre de 2021 e primeiro trimestre de 2021 são esses que estão em azul nessa oportunidade agora a gente está propondo a criação de novos produtos que seriam produto anual a menos dois que seria o ano de 2022 a ser processado em dezembro de 2020 seria processado também o segundo semestre de 2021 e o novo produto que seria o produto mensal janeiro de 2021 em janeiro de 2021 atualmente não existe não existiria processamento do MVE mas a gente está propondo que ele também seja processado em janeiro de 2021 ser processado mês a mês em janeiro de 2021 seria ofertado a energia para fevereiro de 2021 aí já haveria um primeiro processamento do produto segundo trimestre de 2021 abril mais junho já seria processado também o produto segundo semestre de 2021 e também já haveria um processamento pensal do produto 2022 de tal forma que todos os meses a distribuidora poderia já ofertar a venda de energia para o ano seguinte e também para os produtos que tem início em meses subsequentes bem agora vamos falar do diferimento do pagamento de contratos regulados primeiramente a gente fez uma avaliação dos pagamentos de receita fixa mensal na liquidação de fevereiro de 2020 em relação aos contratos regulados foi pago um total de 3 bilhões de receita fixa os contratos são pulverizados em aproximadamente 14 mil CCAR para cada distribuidora gerador de produto de leilão existe um contrato a gente estimou que se houvesse uma anuência para redução dos pagamentos de todos esses contratos de aproximadamente 10% isso geraria um diferimento de aproximadamente 300 milhões de reais por mês bem desde a vista a quantidade de contratos existentes a gente fez uma avaliação da nota técnica de 3 possibilidades e optamos pela seguinte proposta seria a criação de um mecanismo operacionalizado pela CCF para diferimento parcial ou total da receita fixa dos geradores nesse mecanismo os geradores fariam ofertas por CNPJ convistas a reduzir a quantidade total de ofertas já que para cada ao invés de fazer por contrato o porozinho o tipo de oferta que seja feita por CNPJ para reduzir esse total de ofertas cada gerador faria oferta do valor que ele aceita que seja diferido da sua receita fixa mensal da remuneração que ele deseja receber da quantidade de meses que ele deseja fazer o deferimento da carência em meses para esse deferimento do pagamento do prazo em meses e do prazo em meses para a citação do pagamento e as distribuidoras contra a parte desses geradores que tem esse CAR firmado com esses geradores elas selecionariam qual a oferta que elas desejam aceitar ali para fazer o deferimento desse pagamento em termos da sistemática do mecanismo a gente a gente tem que essa participação do mecanismo que a gente cair na aceitação dos geradores aos termos da resolução normativa que o regulamentasse sem necessidade de assinatura pelos agentes de um contrato de um aditivo ao contrato dos mesmos moldes das resoluções que regularam os contratos de cotas e também os contratos da MDE a participação poderia participar todos os geradores com contratos regulados ou personalizados lá para a CSE inclusive com contratos de cotas de garantia física para poder fazer por exemplo o deferimento da RBO do bônus de outorga a participação da distribuidora seria opcional porque ela selecionaria qual a oferta de qual gerador ela aceita para o deferimento de contrato e em vista desse caráter opcional pelas distribuidoras não haveria esse repasse do curso disso para a tarefa do consumidor cativo de tal forma que cada distribuidora avaliaria sua situação os cursos da conta Covid por exemplo sua necessidade imediata de caixa e faria essa seleção sem repassar o curso disso para o consumidor cativo por fim nós avaliamos aqui também a possibilidade de redução do CCAR com a extensão da outorga dos geradores a ideia que foi analisada aqui seria essa proposta de a realização da redução total ou parcial temporária ou parcial permanente dos CCAR com a noença dos geradores com a contrapartida de extensão da outorga da geração o cálculo dessa extensão da outorga a gente entende que seria realizada de forma análoga foi realizada conforme a resolução 824 no caso de repactuação de risco biológico os efeitos dessa redução contratual são levados a um valor futuro por fim da outorga utilizando a taxa de desconto no caso da resolução 1884 de 9,63% teria que ser feito um cálculo da margem líquida a partir de um preço de referência que seria também lá para o fim da outorga da usina e a partir desse custo futuro e do preço de referência e da garantia física da usina seria calculado um prazo de extensão para a outorga das usinas contudo a SRM entende que essa proposta depende ainda de uma alteração legal para permitir essa extensão do outorga muito obrigado a todos bem obrigado obrigado Pedro a apresentação ficou boa ficou longa mas descreveu todos os passos sobre o processo que está em tela então só para fazer aqui um resumo o que nós estamos decidindo existem ações de curto médio e longo prazo associados a esse tema as ações de curto prazo elas passam por autorizar a CCE para realizar eventos extraordinários de MCSD e de MVE esses eventos extraordinários aconteceriam já neste mês de junho e do jeito que a coisa está planejada ele ajudaria a distribuidora e aos geradores que participarem a descontratar de energia já para o próximo ano então esse mecanismo extraordinário ele seria autorizado por despacho nas ações de médio e longo prazo aí elas entram em consulta pública temos ações que mudam os tipos de produtos de MVE e a frequência de processamentos também de MVE então isso está entrando em consulta pública e adicionalmente também em consulta pública o mecanismo que trata do diferimento de pagamento das distribuidoras para os geradores da receita desses geradores então isso tudo entra em consulta pública a proposta que dado a importância e a urgência desses temas é que essa consulta seja num prazo reduzido e não os 45 dias regulamentares a proposta é que fique em consulta pública até primeiro de julho de 2020 dessa forma são cerca de três semanas o prazo apesar de ter sido reduzido eu imagino que vai ser suficiente para que os agentes possam entender e fazer as importantes contribuições que a gente aguarda nesse processo então longe de termos aqui uma proposta fechada o que a gente quer realmente é a partir da proposta que está sendo colocada em consulta a participação dos agentes para qualquer apontamento que leve a um mecanismo melhor do que esse que está sendo proposto agora então diretores isto posto eu passo direto ao dispositivo então com base no exposto e no que consta do processo 48.500 002730 de 2020 eu voto por autorizar por meio do despacho anexo a CCE a realizar processamento extraordinário do mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia nova a menos um e do mecanismo de venda de excedentes anual o MVE anual ambos para vigência em 2021 em junho e agosto deste ano 2020 respectivamente e instaurar consulta pública no período entre 11 de junho até 1º de julho de 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do cronograma de realização de MCSD de energia nova e MVE conforme minuta de resolução normativa anexa bem como sobre a proposta de desenvolvimento de mecanismo para o diferimento total e ou parcial das receitas fixas oriundas de CCAR e das parcelas de custo de geração perdão de gestão dos ativos de geração e ou de retorno da bonificação pela outorga das usinas hidrelétricas com contratos de concessão resultantes dos leilões número 12 de 2015 e número 1 de 2017 esse é o voto e eu só complemento informando que tem um outro processo sobre relatoria do diretor Efraim que trata também de alteração no pagamento referente a GAG mas de um outro grupo de usinas não do grupo de usinas que está sendo tratado nesse processo esse outro processo está em instrução na SRG é isso diretores ok em discussão então em votação voto com o relator oi acompanho o relator também senhores diretores eu também acompanho a proposta de voto do diretor Júlio César também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu autorizar a CCE a realizar processamento extraordinário do MCSD Energia Nova menos um e do MVE anual ambos para vigência de 21 em junho e agosto de 2020 respectivamente e a diretoria também decidiu instaurar consulta pública no período de 11 de junho até o dia 1º de julho uma quarta-feira com vista da colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do cronograma de realização do MCSD Energia Nova e do MVE conforme inuta resolução normativa anexa bem como sobre a proposta de desenvolvimento de novo mecanismo para o diferimento total ou parcial das receitas fixas oriundas do CCAR e das parcelas de custos de geração de ativos de geração GAG ou retorno da bonificação pela outorga RBO das usinas hidrelétricas com contrato de concessão resultante do leilão número 12 de 25 de novembro de 2015 número 1 de 27 de setembro de 2017 próximo item diretor diretor André só antes de chamar o próximo item uma vez aprovado eu vou solicitar a SFG e a SRM que encaminhem o ofício aos geradores que são passíveis de participação desses mecanismos de forma a potencializar o sucesso desses mecanismos extraordinários que vão acontecer ainda esse mês então a SFG tem uma base de dados de todos os geradores que estão em implantação e é importante deixar todos eles cientificados de que existe esse mecanismo que ele vai acontecer de forma extraordinária nesse mês importante medida doutor Júlio próximo item item 7 da pauta processos 48500 002254 traço 2018 traço 95 48500 00576 barra 2018 traço 08 assunto pedido de reconsideração interposto pela UEG Araucária limitada em face do despacho número 855 barra 2018 que conheceu e indeferiu seu pedido de medida cautelar com vistas a suspensão do pagamento de encargos de uso do sistema de transmissão pertinentes ao contrato de uso do sistema de transmissão número 4 barra 2000 recurso administrativo interposto pela recorrente em face do despacho número 521 barra 2018 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de transmissão que indeferiu o seu requerimento administrativo de reduzir de forma excepcional os montantes de uso do sistema de transmissão MUST de seu contrato de uso de sistema de transmissão custe número 4 2000 para o valor zero e paralelamente celebrar custe na modalidade temporária para o ponto de conexão grale azul com 230 KV diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto obrigado senhor secretário a resolução 351 de 22 de dezembro de 99 autorizou a UEG Araucária limitada daqui em diante denominada UEGA a implantar e explorar sobre o regime de produção independente de energia elétrica a usina termoelétrica araucária com 484,5 megawatts de potência instalada em ciclo combinado utilizando como combustível gás natural usina esta localizada no município de Araucária no estado do Paraná em 22 de janeiro de 18 a UEGA solicitou por meio da carta 6 de 2018 autorização para celebrar termo aditivo ao custe número 4 de 2000 para reduzir o montante de uso do sistema de transmissão MUST contratado para zero a partir de 1º de janeiro de 2018 paralelamente solicitou ainda que fosse determinado ao operador nacional do sistema elétrico ONS que emitisse novo parecer de acesso para a UTE araucária a fim de celebrar custe temporário com vigência até 31 de dezembro de 2018 a SRT com fundamento da nota técnica 20 de 2018 analisou os pedidos da UEGA e decidiu conforme despacho 528 de 7 de março de 2018 indeferi-los em 19 de março de 2018 a UEGA protocolou recurso administrativo contra o despacho 521 de 2018 com pedido de medida cautelar para abre aspas a suspensão dos pagamentos dos EUST referentes ao custe 4 de 2000 e que o EUST da UTE araucária sejam pagos conforme a fórmula prevista no artigo 14 inciso 5 da resolução normativa 666 de 2015 fecha aspas em 17 de abril de 2018 a diretoria colegiada da ANEL decidiu por meio do despacho 855 conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela recorrente em 3 de maio de 2018 a UEGA protocolou pedido de reconsideração em face do despacho 855 de 2018 reconheceu e indeferiu o pedido de medida cautelar esta análise encontra-se no âmbito do processo 48.500 0022 54 de 2018 em 19 de junho de 2018 mediante nota técnica 53 a SRT analisou o recurso da recorrente recomendando pela manutenção da decisão proferida no despacho 521 de 2018 em 24 de setembro de 2018 o processo foi a mim redistribuído tendo em vista o término do mandato do diretor Tiago de Barros Correia por solicitação da recorrente foram realizadas reuniões na ANEEL no dia 22 de novembro de 2018 22 de agosto de 2019 para tratar do assunto em referência em 23 de agosto de 2019 por solicitação de minha assessoria foi protocolado pela recorrente carta sem número com informações apresentadas na supercitada reunião em 10 de outubro de 2019 minha assessoria procedeu consulta à Procuradoria Federal junto à ANEEL por meio do memorando 334 de 2019 solicitando manifestação jurídica acerca da possibilidade de aplicação de regra estabelecida na resolução normativa 666 para o custe 4 de 2000 em 20 de janeiro de 2020 a Procuradoria Federal aprovou o parecer 9 por meio do qual opina pela legalidade da aplicação da resolução normativa 666 para o custe 4 de 2000 em 17 de fevereiro de 2020 a UEGA protocolou o memorial abordando alguns pontos alencados no parecer emitido pela Procuradoria Federal em 18 de fevereiro de 2020 inscrevi o processo na pauta da 5ª RPO de 2020 porém para melhor avaliar o material trazido pela recorrente retirei o processo de pauta senhores diretores este é o relato Procuradoria Senhor diretor geral senhor relator como já adiantado pelo relator a Procuradoria se manifestou por meio do parecer o parecer número 9 2020 em que abordou todos os aspectos jurídicos tivemos a oportunidade ainda de ter conhecimento do memorial apresentado pela empresa que não muda qualquer percepção as percepções que temos a respeito do tema caso surja durante a discussão alguma dúvida da diretoria estamos à disposição aqui para esclarecê-la muito obrigado senhor procurador bem da admissibilidade verifica-se que a recorrente interpôs o recurso administrativo em 19 de março de 2018 é uma segunda-feira e desta forma considero preenchido os requisitos formais de tempestividade legitimidade e interesse pois sim merece conhecimento o recurso administrativo quanto da análise do mérito o processo consiste na análise do recurso administrativo interposto pela UEGA em face do despacho 521 de 2018 emitido pela SRT que indeferiu o pleito para reduzir de forma excepcional o must de seu custe 4 de 2000 para o valor zero e paralelamente celebrar custe na modalidade temporária para o ponto de conexão na subestação gralha azul na tensão de 230 KV adicionalmente em manifestação complementar ao recurso solicitou a recorrente que seja autorizada a rescisão do custe permanente 4 de 2000 sem aplicação da penalidade insculpida no artigo no parágrafo 6º do artigo 5º da resolução normativa 666 de 2015 de forma a permitir assinatura de um custe temporário ou seja resumidamente o que a empresa pede é que seja rescindido o custe permanente sem o pagamento de penalidade e ato contínuo seja assinado um custe temporário com a usina termedoria ao avaliar os autos do processo em caminho decisão no sentido de conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela recorrente pelas razões e motivações que apresentarei a seguir antes de analisar as razões recursais imprescindível se mostra contextualizar algumas questões fáticas referentes à operação da usina termoelétrica de Araucária a usina termoelétrica de Araucária explora comercialmente a central geradora termoelétrica é movida a gás natural opera em ciclo combinado com duas unidades geradoras movidas a gás natural e uma unidade geradora movida a vapor nos termos da resolução 351 de 99 pelo prazo de outorga de 30 anos com período previsto para o encerramento em 23 de dezembro de 2029 conforme a autorização a Uega atua como produtora independente de energia tendo celebrado o curso de 4 de 2000 na modalidade permanente impondo a obrigação do pagamento dos encargos de uso dos sistemas de transmissão é UST independentemente da efetiva geração de energia pela usina a conexão desta usina é feita na subestação 230 KV grale azul na rede básica a Uega liquidação de diferença na sequência apresento efetiva geração da usina nos últimos anos e aqui senhores diretores de fato a usina ela tem uma potência de 484 megawatts 484,5 para ser mais preciso e com exceção dos anos de 2014 e 2015 onde em função do cenário hidrológico ela foi despachada aqui nós temos a quantidade de dias que foi despachada a partir de 2016 até 2020 ela ficou aproximadamente quer dizer menos de em média menos de 15 dias operando é uma realidade de fato a baixa utilização desta usina o ano de 2017 merece destaque na análise pois de março a setembro aproximadamente a operação comercial da UTE Araucária foi suspensa pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG uma vez que o contrato de compra e venda de gás natural celebrado entre a Uega e a Petrobras havia expirado em outubro foi apresentado o contrato que garantia o fornecimento até dezembro de 2017 motivo pelo qual foi retomada a operação da usina neste período a situação se repetiu de janeiro a março de 2018 sem contratos de suprimento firmados com nova suspensão da operação comercial neste período somente em março de 2018 considerando a vigência do novo contrato de suprimento de combustível apresentado foi restabelecida a operação comercial da usina entre suspensões e restabelecimentos de sua operação por último foi emitido o despacho 557 de fevereiro de 2020 que prorrogou até 30 de abril de 2020 a liberação da operação comercial da UTE Araucária tendo em vista a demonstração de contratação temporária de suprimento de combustível atualmente está em avaliação nesta agência a prorrogação deste prazo conforme correspondência da UEGA aqui citada na nota de rodapé do voto passo a seguir a análise dos pleitos apresentados pela recorrente o primeiro deles se refere a redução do MUST 4 de 2000 a UEGA traz em seu recurso que a solicitação para o aditamento do CUST 4 de 2000 visando a redução a zero do MUST contratado estaria motivada pela suspensão da operação comercial imposta pela área de fiscalização da agência que impossibilitava a usina de injetar potência no sistema de transmissão preliminarmente destaco que o assunto em questão é regulado pela resolução normativa 666 de 2015 que trata das regras de contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente flexível temporário de reserva de capacidade bem como a fórmula de cálculo dos encargos correspondentes o artigo 5º da resolução normativa 666 disciplina a contratação do uso do sistema de transmissão pelas centrais de geração ou produtores independentes e estabelece que 5º abre aspas os custes celebrados por centrais de geração inclusive por produtores independentes ou autoprodutores quando a geração for maior que a carga própria trarão separadamente o must contratado a potência instalada e a carga própria parágrafo primeiro o must de que trata o caput é dado pelo valor declarado pelo usuário da máxima potência elétrica injetável no sistema que deverá ter valor no mínimo igual a potência instalada subtraída da mínima carga própria fecha aspas portanto considerando o disposto no parágrafo primeiro do artigo quinto não existe possibilidade pelo regramento atual para redução ou contratação do uso na modalidade permanente de must valor zero também não prosperam os argumentos da recorrente de que seu pedido se justificava pelo fato da suspensão da operação comercial da usina o despacho emitido pela sfg suspender a operação comercial da usina não exclui a geradora das suas obrigações contratuárias inclusive do pagamento dos encargos associados ao custe a decisão administrativa da ANEL ela tem efeitos administrativos diante da necessidade de dar conhecimento formal ao operador nacional do sistema elétrico da impossibilidade de contar com a operação da UTE araucária frente ao cenário de falta de contrato de suprimento de combustível que se apresentava a época conforme disciplina resolução normativa 583 de 2013 que estabelece os procedimentos e condições para obtenção e manutenção da situação operacional e definição de potência instalada e líquida do empreendimento de geração elétrica de energia elétrica artigo 2º aqui encontra-se no voto para pronta referência destaco também que os artigos 10 ao 14 da resolução 583 versam sobre a suspensão da situação operacional da central geradora onde verifica-se que não há nenhuma ressalva quanto a suspensão das obrigações contratuais inclusive aquelas relacionadas ao pagamento do custe portanto a operação comercial reflete a capacidade da usina em atender aos compromissos mercantios ou para seu uso exclusivo nada se relacionando com as obrigações contratuais associadas ao custe adicionalmente na tentativa de demonstrar a existência de precedente do caso em análise a recorrente faz remissão ao parecer jurídico 417 de 2009 da Procuradoria Federal da ANEL que tratou da contratação para a UTE uruguaiana citando o exerto seguinte do referente parecer abre aspas no caso da redução do MUST para zero deve-se proceder ao mero aditamento do custe atual não sendo necessária sua rescisão já que seu texto apenas será modificado em um único ponto que é o valor do MUST fecha aspas como bem pontuado pela SRT tanto na nota técnica 20 como na de 20 e na nota técnica 53 ambas de 2018 o parecer citado foi elaborado em 2009 com base na regulamentação vigente aquela época e não detalhava a matéria em discussão pois não havia a definição por exemplo da forma de obtenção do MUST contratado posteriormente em 2010 foi publicada a resolução 399 que disciplinou as regras de contratação do uso do sistema de transmissão regra essa que revogou a resolução 715 de 2001 que tratava das regras para a contratação do acesso temporário ao sistema de transmissão assim considerando a evolução do regramento entende-se que o parecer não é aplicável ao caso em análise atualmente a matéria é disciplinada pela resolução normativa 666 de 2015 que revogou a 399 de 2010 cujas regras são aplicáveis ao caso concreto e aqui apenas para deixar claro que quando a contratação da usina ocorreu nós tínhamos a resolução 715 e na sequência a resolução 399 e logo depois a resolução 666 essas três resoluções registram a evolução regulatória sobre o tema quanto a celebração do custo temporário com relação a migração do custo permanente para temporário por meio de aditivo contratual destaco que em agosto de 2016 o EGA solicitou a ANEL alteração da modalidade do custo 4 de 2000 de caráter permanente para temporário no âmbito do processo 48.500 005192 de 2016 naquela ocasião a diretoria da ANEL em decisão final exarada pelo despacho 1606 de 2017 indeferiu o pleito da geradora corroborando com o que já foi decidido previamente por esta agência tem-se que para a celebração de custo em caráter temporário o artigo 13 da resolução normativa 666 de 2015 apresenta o seguinte e aqui senhores diretores consta o artigo 13 não parei a leitura mas consta ser registrado no voto ao avaliar a situação da UEGA verifica-se que ela não possui contratos de venda de energia elétrica em execução junto a CCE como já foi afirmado portanto atendendo a exigência disposta no artigo primeiro do parágrafo primeiro do artigo 13 para a celebração do custo em caráter temporário entretanto a UEGA possui contrato em regime permanente para escoamento de sua produção conforme o custo 4 de 2000 e conforme o artigo terceiro o parágrafo o parágrafo terceiro do artigo 14 da resolução normativa 666 que foi descrito descrito a seguir a contratação permanente será priorizada em relação a contratação em caráter temporário assim o ANS deve proceder a rescisão dos contratos em caráter temporário para priorizar o contrato permanente então dito de outra forma o artigo 13 ele permite por um lado ele permite a celebração do contrato temporário por não haver contratos permanentes de venda de energia elétrica ela ela não pode ser atendido porque naquele ponto já existe um contrato permanente e conforme a regra entabulada o contrato permanente tem preferência com relação ao contrato temporário como a UECA já possui contrato permanente para expoamento de sua geração a possibilidade de celebrar um contrato temporário para expoamento da mesma geração passa pelo tratamento a ser dado ao seu custe 4 de 2000 em outras palavras o caso da UEGA não pode ser considerado uma exceção ao regulamento pois de acordo com a regulamentação vigente a empresa pode solicitar a contratação em caráter temporário caso sejam atendidas as condições previstas no artigo 13 da resolução 666 de 15 mas deverá reincidir seu custe em caráter permanente uma vez que não é possível a vigência de dois custe para o mesmo ponto de acesso não aplicação da penalidade estabelecida no artigo no parágrafo 6º do artigo 5º da resolução normativa 666 posto isso a recorrente por meio de solicitação complementar ao recurso administrativo requereu subsidiariamente que seja autorizada a rescisão do custe 4 de 2000 sem a aplicação da penalidade insculpida no parágrafo 6º do artigo 5º da resolução 666 de forma a permitir a assinatura de um custe temporário e a disponibilização da UTE araucária ao sistema interligado nacional antes da análise desta questão faz-se destacar que a SE 230 KV grale azul foi implantada exclusivamente para possibilitar a conexão da UTE araucária ao sistema interligado nacional conforme resolução anel 86 de 2001 que autorizou abre aspas a companhia paranaense de energia Copel a implantar reforços na rede básicas visando a integração da UHE araucária fecha aspas parágrafo 6º do artigo 5º da resolução 666 estabelece que abre aspas em caso de rescisão do custe antes do fim da outorga dos usuários de que trata o caput serão devidos os eustes referentes aos 3 anos subsequentes à data da rescisão ou do início de execução do custe para o contrato caso o contrato ainda não esteja em execução de forma a motivar o seu pedido a empresa destacou que o custe atual não mais corresponde às circunstâncias operacionais da UTE araucária onde o custo de manutenção do contrato em questão ficou insustentável atingindo o equilíbrio da empresa de modo desproporcional e desarrasoado em 2018 e 2019 a usina praticamente não foi despachada a cobrança mensal do EUST gira em torno de 2,4 milhões de reais por mês que resultaria no caso de uma rescisão no valor a ser pago de aproximadamente 86 milhões de reais somado a isso a recorrente fundamenta no seu pedido na importância das atividades da usina para a segurança e confiabilidade do sistema como um todo reconhecido pelo ONS por meio da carta 429 de 2017 abre aspas desta forma e tendo como base uma análise mais estrutural uma fonte de geração nos moldes da UTE araucária apresenta-se como recurso energético relevante até que se estabeleçam condições para que mesmo na ocorrência de um período úmido com baixas afluências nas regiões sudeste centro-oeste e nordeste não seja necessário recorrer ao despacho pleno de geração termoelétrica durante o período seco subsequente fecha aspas notou também que o Ministério de Minas e Energia por meio da nota técnica 8 de 2018 reconhece inexistir tratamento regulatório adequado e viável economicamente às usinas que assim como recorrente operam como merchan vejamos aqui consta também para pronta referência manifestação do Ministério de Minas e Energia por fim destacou a recorrente que a aplicação da regra imposta pela resolução normativa 666 violaria o princípio da legalidade pois a regra foi implantada em 2015 em momento muito posterior à assinatura do custo 4 de 2000 que não foi aditado após a publicação da citada resolução com relação ao regramento a sujeição ao regramento imposto pela resolução 666 entendo que a alegação da recorrente não merece prosperar uma vez que o custo 4 de 2000 é claro quanto a previsão da necessidade da aplicação do referido contrato das normas legais vigentes e as que vierem a ser emanadas pelo poder concedente e pela ANEEL esse entendimento foi integralmente corroborado pela Procuradoria Federal no parecer 9 de 2020 solicitado durante a instrução do processo por minha relatoria ou seja no sentido de que a resolução 666 notadamente no seu artigo 6º no seu parágrafo 6º do artigo 5º aplica-se ao custo 4 de 2000 ainda que é ditada posteriormente a assinatura do contrato conforme esse êxito destacado a seguir que também encontra-se peço permissão para não fazer a leitura integral e suposto afastadas todas as argumentações regulatórias até aqui trazidas restando ainda a análise da conveniência e oportunidade para o afastamento da regra por esta diretoria colegiada baseando-se na importância sistêmica da UATE Araucária como recurso energético relevante de acordo com o operador nacional do sistema elétrico e na ausência de tratamento regulatório adequado e viável economicamente às usinas que operam como merchan conforme posição do MME sob esse ponto tendo em vista que o despacho de geração determinado pelo ONS é por ordem de mérito considerando valores de custo variável unitário CVU somente custos variáveis assim como a existência de teto para o valor estabelecido como PLD máximo fixado em valores inferiores ao CVU da UTE Araucária não existe ambiente na atual estrutura do mercado de energia elétrica que a contemple não sendo possível a regulação atual dar os contornos solicitados pela empresa sendo mais adequado sob o ponto de vista de política pública de competência do poder concedente desse modo foi realizado um vultoso investimento pago por todos os usuários da rede básica como consequência da conexão da UTE Araucária ao sistema interligado nacional naquele momento a UEGA assumiu o compromisso com o sistema e seus usuários de respeitar todo o ordenamento regulamentar e contratual vigentes e futuros inclusive do pagamento do EURST referente aos três anos subsequentes a data da rescisão do custe importante que se diga que a penalidade aplicada quando da rescisão do custe não deve ser vista como de natureza puramente ressarcitória dos investimentos realizados pelas transmissoras isto porque extraindo-se o trecho da nota técnica 161 de 2014 que subsidiou a publicação da resolução 666 de 2015 tem-se que abre aspas os investimentos associados à expansão da rede básica para atendimento de novos usuários por se tratar de rateio são de difícil identificação com relação aos usuários que ensejaram esses investimentos fecha aspas assim a regra posta no parágrafo 6º do artigo 5º da citada resolução foi criada justamente pela dificuldade de se identificar os investimentos feitos para a conexão de determinado agente buscou-se portanto uma regra clara e simples aplicável indistintamente a todos os agentes com o intuito de inibir comportamentos oportunistas que prejudiquem o planejamento setorial com impacto negativo na modicidade tarifária nesse sentido ainda que não tenha sido trazida pela recorrente é ineficaz qualquer discussão se os valores de EUST pagos por ela até hoje seriam suficientes para justificar a rescisão do CUST sem a aplicação do dispositivo no parágrafo 6º do artigo 5º da resolução 666 pois não há como garantir exatamente os investimentos realizados no sistema desde a sua conexão até hoje além de não ser esse o espírito do regulamento como foi citado anteriormente portanto diante de posse de alguns elementos que demonstram a importância dessa usina para o sistema interligado nacional e a particularidade na forma como operam afastar a regra para esse caso específico vai justamente na contramão da segurança regulatória tão defendida por esta agência pois o tratamento hora requerido em suma asseguraria a reserva do ponto de conexão sem a contrapartida da injeção firme de potência no sistema o que não pode ser aceito por critérios de isonomia com os demais agentes que pagam pela disponibilização do sistema de transmissão a coerência jurídica segurança transparência estabilidade regulatória são questões fundamentais que precisam ser preservadas para garantir os investimentos no setor de infraestrutura inclusive de energia elétrica diante do exposto em caminho decisão de que não seja afastada a regra estabelecida no parágrafo sexto do artigo quinto da resolução 666 de 2015 caso a recorrente decida pela rescisão do custe 4 de 2000 por fim da análise do memorial foi realizada a análise do memorial trazido pela recorrente onde pontuou-se com relação ao parecer 9 de 2020 primeiro equívocos técnicos quanto a natureza do custe e limites a possibilidade de alteração contratual pelo poder concedente e 2 omissão quanto as particularidades fáticas e total atipicidade do caso quem seja uma necessária observância do princípio da razoabilidade com relação ao item 1 o que se verifica por parte da recorrente é a tentativa de contestar as bases teóricas utilizadas no referido parecer para justificar a aplicação imediada do custe das alterações normativas ocorridas posteriormente em suma alegou a recorrente que a premissa utilizada ao afirmar que o custe é um contrato semelhante aos contratos de concessão fortemente regulado e sujeito a supremacia da administração pública típica dos contratos administrativos não se sustenta no ordenamento jurídico pois apesar de ser um contrato regulado posto que regido por procedimentos de rede norma editada pelo ONS porém aprovada pela NEL é celebrado por partes que são pessoas jurídicas de direito privado e não se confunde com os contratos de concessão diferentemente do entendimento postulado no memorial a procuradoria federal da NEL afirma em seu parecer que o custe é um contrato privado firmado por particulares porém coativo e fortemente regulado acontece que a semelhança dos contratos de concessão contém cláusulas de natureza regulamentar as quais tem caráter de estatuto podendo portanto sofrer alterações unilaterais pela entidade reguladora assim não resta dúvida que as alterações normativas se aplicam imediatamente ao custe essa questão a recorrente traz que ainda que fosse possível a aplicação de normas posteriores ao custe essas normas não poderiam recair sob cláusulas essenciais ao equilíbrio econômico financeiro do contrato conforme posicionamento do poder judiciário para casos semelhantes este ponto também foi abordado e afastado pela procuradoria em seu parecer no qual concordo mas especificamente no parágrafo 11 onde claramente entendeu-se que a resolução normativa 666 de 2015 representa uma evolução regulatória e como tal deve ter aplicabilidade imediata aos contratos por ela atingidos no que se refere às cláusulas regulamentares como é o caso em outras palavras a resolução normativa 666 de 2015 recai somente sobre as cláusulas regulamentares do custe o parágrafo 6º do artigo 5º da resolução estabelece o pagamento do EUST referente aos 3 anos subsequentes à data da rescisão do custe não deve ser visto como de natureza econômico financeira mas sim regulamentar este artigo claramente não afeta o equilíbrio econômico financeiro do agente durante a vigência de seu custe estabelecendo somente uma condição de saída de modo a preservar que o planejamento setorial se desenvolva em uma base sólida e previsível além de garantir que determinados investimentos na rede não sejam pagos somente pelos usuários remanescentes quando da rescisão do custe com relação ao item 2 que destaca a necessidade de observância do princípio da razoabilidade entendo que não há a impressibilidade de tecer maiores nos comentários pois esta questão foi trazida pela recorrente ao longo de seu recurso administrativo e documentos complementares já foi devidamente analisada ao longo do presente voto quanto a pedido de medida cautelar também analisado entendo que o pedido de reconsideração interposto pela Uega em face do despacho 855 que conheceu e indeferiu a medida cautelar pleiteada pela recorrente para suspender os pagamentos do EURST referente ao custe 4 de 2020 contudo considerando o artigo 14 da norma de organização 1 aprovada pela resolução normativa 273 de 2017 aqui destacado portanto considerando que o objeto da decisão foi prejudicado por fato superviniente ou seja pela conclusão do mérito do pleito da recorrente encaminhado agora no presente voto não resta outra alternativa se não declarar extinta e determinar o arquivamento do processo referente ao pedido cautelar por fim passo a leitura do dispositivo que é diante do exposto e do que consta do processo 48.500 000 576 de 2018 voto por primeiro conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela UEG Araucária limitada em face do despacho 521 de 2018 e dois declarar extinto o processo 48.500 00 22 54 de 2018 considerando que o objeto da rita decisão foi prejudicado por fato superviniente nos termos do artigo 14 da norma de organização 1 aprovado pela resolução normativa 273 de 2007 senhores diretores este é o voto que proponho para discussão no colegiado em discussão em votação doutor Efraim ia falar alguma coisa já já não falo mais líder já está em votação retomamos ao debate doutor Efraim voltamos aqui vamos para a votação era só uma consideração de parabenizar o doutor Sandoval pela decisão de arquivamento desse processo até mesmo por todas as as ponderações que foram levantadas tanto no ambiente do voto quanto no ambiente jurídico também perfeito então agora sim em votação eu acompanho o voto do diretor Sandoval também voto com o relator também acompanho o voto do diretor relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Araucária limitada em face do despacho 521 de 2018 e decidiu também declarar extinto processo administrativo considerando que o objeto da decisão foi prejudicado por fato superviniente nos termos artigo 14 da norma organizacional ANEL número 1 aprovada pela resolução 273 de 2007 próximo processo e tem oito da pauta processos 48.500 0000 12 2004 traço 18 e 48.500 000 13 2004 traço 81 assunto pedido de reconsideração interposto pelas empresas cogerva linha aparecida energia SA e cogerva linha Jacinto energia SA em face do despacho número 1814 barra 2018 que determinou que as garantias de fiel cumprimento referente às pequenas centrais hidrelétricas PCH linha parecida e linha Jacinto sejam reapresentadas nos termos da resolução normativa número 673 barra 2015 e de outras providências diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores primeiramente bom dia a todos e a todos que nos ouvem processo 48.500 12 2004 e 48.500 13 de 2004 traço 81 interessado é a cogerva linha aparecida energia e a cogerva linha Jacinto energia SA as pequenas centrais hidrelétricas linha aparecida e linha Jacinto foram otorgadas a cogerva linha aparecida e a cogerva linha Jacinto por meio das resoluções autorizativas 3071 e 3072 ambas de agosto de 11 respectivamente da energia proveniente desses empreendimentos 21 megas médios foram comercializados no ambiente de contratação regulado por meio do leilão 10 de 13 denominado leilão a menos 5 de 13 com início de suprimento em 1º de maio de 18 em 24 de 14 as licenças ambientais de instalação desses empreendimentos foram indeferidos pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul FEPAM decisão que foi questionada judicialmente pelas interessadas em 21 em 21 de dezembro de 2017 as interessadas protocolaram pedido de suspensão de toda e qualquer obrigação inerente às outorgas da PCH linha aparecida e da PCH linha jacinto até o trânsito em julgado que tramita junto à décima vara da Fazenda Pública de Porto Alegre e suspensão de toda e qualquer obrigação prevista no edital número 10 do leilão a menos 5 de 13 bem como da entrega de energia e do INCES firmados em decorrência do Sertano em sua 29ª RPO ocorrida em 13 de agosto de 18 por meio do despacho 1814 a ANEL decidiu reconhecer a excludente de responsabilidade resolver os contratos manter vigente as outorgas das usinas e determinar a apresentação de garantias de fiel cumprimento da implantação dos empreendimentos da seguinte forma e aqui tem como foi decidido reconhecer a excludente de responsabilidade das autorizadas pelo não cumprimento do suprimento determinar a câmara de comercialização que as suas contabilizações e liquidações a partir de 1º de maio de 18 não incidissem nos contratos firmados pelas requerentes no âmbito do leilão a menos 5 de 13 e resolver os CCAR por inexecução involuntária e manter as outorgas das usinas vigentes e determinar que a garantia de fiel cumprimento fosse reapresentada nos termos da 673 em 20 de agosto de 18 as interessadas apresentaram pedido de reconsideração em face do item 5 do despacho 1.184 18 alegando que não seria coerente a exigência do dispêndio com a contratação de garantias até que se tenha a segurança a respeito da viabilidade ambiental das usinas e assim requereram a inexigibilidade de reapresentação da garantia de fiel cumprimento com base na resolução 673 tendo em vista que as outorgas são anteriores ao dispositivo alternativamente a suspensão da obrigação de apresentar garantia de fiel cumprimento até a decisão judicial favorável à implantação acrescentaram ainda que caso fosse necessário e indispensável a apresentação das garantias de fiel cumprimento fosse concedido para tal prazo de seis meses tendo em vista os elevados custos financeiros que as requerentes estariam arcando em decorrência do indeferimento da licença ambiental de instalação em três de setembro de dezoito por sorteio o processo foi distribuído ao então diretor Rodrigo Limpe a procuradoria federal junto a anel se manifestou no processo por meio do parecer 463 de dezoito em que opinou pelo deferimento do pleito das interessadas concluindo a alteração do item 5 do despacho 1814 por ofensa ao artigo 5º da constituição federal e artigo 6º parágrafo 1º da lei de introdução às normas do direito brasileiro a superintendência de concessões e autorizações da geração por sua vez se manifestou em 20 por meio da nota técnica 218 em que recomendou que o pleito ora apresentado receba provimento parcial para que seja deferida a suspensão das obrigações de apresentação da garantia de fiel cumprimento até a decisão judicial favorável à implantação em 23 de março de 20 da desoneração a pedido do relator regional doutor Rodrigo Limpe que hoje é secretário nacional de energia do ministério de minas e energia o processo foi redistribuído por sorteio a este relator é o relatório senhores diretores procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator a procuradoria se manifestou nesse processo por meio de alguns pareceres e que estão muito bem retratados e com muito retratados com muito mais competência pelo relator do que a própria procuradoria eu faria então para não tomar o tempo eu deixo que o relator siga o seu voto e os pontos serão abordados qualquer dúvida estaremos aqui para discussão agradecemos aí a deferência do nosso doutor procurador e seguimos aqui a a fundamentação do voto trata-se do pedido de reconsideração interposto pelas empresas cogevas e pela cogeva linha Jacinto que determinou que as garantias de fiel cumprimento sejam reapresentadas nos termos da 673 de 4 de agosto de 15 do conhecimento do pedido tendo sido despacho em 1814 publicado em 15 de agosto o recuso apresentado dia 20 atesta a sua tempestividade quanto ao mérito na vigência da resolução 395 de 98 que tratava dentre outros temas dos procedimentos para autorização para a autorização para a exploração de centrais hidrelétricas até 30 megas não se exigia para a obtenção da outorga apresentação de garantia de fiel cumprimento mas apenas a comprovação por parte do interessado de capacidade de executar a obra da seguinte forma e aqui eu trago a 395 de 98 o artigo 19 onde lá na época a gente já tinha o entendimento da não necessidade da garantia de fiel cumprimento mas sim de uma comprovação de capacidade de execução a apresentação da garantia de fiel cumprimento somente passou a exigida em 2008 com o advento da 343 também de 2008 onde para obter a outorga da autorização o interessado deverá apresentar garantia de fiel cumprimento no valor de 5% e naquela época a gente estava trabalhando numa ordem de 4 mil reais um mega instalado hoje a gente está falando algo em torno de 6 milhões de reais um mega instalado 4 milhões para 6 milhões é uma atualização aí que a SCG já procede ocorre que a norma estabeleceu que os pedidos registros protocolados antes da sua publicação que estivessem adequados e que fossem efetivados como ativos deveriam seguir as regras previstas na 395 de 98 mantendo a regra anterior a norma portanto embora tenha estabelecido novas regras para regular a concessão preservou por meio de uma regra de transição o regime anterior assim em 11 para a obtenção das autórguas concedidas por meio de resoluções autorizativas a Cogerva e a Jacinto não precisaram apresentar garantia de fiel cumprimento passado alguns anos sobreveio nova norma tratando do tema que é a 673 essa resolução manteve a exigência da apresentação da garantia de fiel cumprimento para a obtenção da autórgua como é possível observar dos seguintes dispositivos e aqui a gente cita os dispositivos do artigo 16 da norma assim como seus anexos vê-se que de acordo com esse arcabouço regulatório a apresentação da garantia financeira é um requisito estabelecido para obtenção da autórgua devendo vigorar por até 30 dias após a entrada em operação comercial da usina tendo a autórgua como visto já sido obtida pelos empreendedores o ato teria se consumado sob a égide da norma anterior estaria protegida pelas alterações normativas posteriores quanto aos requisitos para sua obtenção por essa linha de raciocínio as interessadas teriam direito adquirido a autórgua sem a apresentação das garantias pelo tempo do fato e pelo tempo do ato entendo no entanto que a garantia a ser prestada pela autórgua no momento da obtenção da autórgua como o próprio nome diz tem o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações contraídas e de minimizar os riscos assumidos pela administração ao firmar um contrato de concessão ou quando da emissão de uma autórgua seja a que título for a garantia portanto não assegura apenas o cumprimento do objeto principal da autórgua mas também representa uma segurança à administração para os casos de inadimplemento culposo por parte da contratada de qualquer obrigação por ela assumida ou de cometimento de infrações relacionadas à autórgua essa conceituação a respeito da natureza jurídica da garantia de fiel cumprimento é corroborado pelo parecer 560 da procuradoria de 13 emitido em 2013 também em acordo com essa posição está a previsão da resolução normativa 673 de que a garantia de fiel cumprimento deve vigorar até 30 dias após a entrada em operação comercial da última unidade geradora do empreendimento devendo ser mantida nas condições previstas nessa resolução e prorrogada 30 dias antes do vencimento sempre que este marco ocorrer antes da entrada da operação comercial da última unidade geradora nos termos do trecho da norma citada assim portanto além de ser condicionante para obtenção da outorga a natureza da garantia é avalizar a implantação até a entrada em operação comercial dos empreendimentos de geração adicionalmente as pch linha aparecida e linha jacinto ao venderem energia no leilão menos 5 de 13 migraram do ambiente de contratação livre para o ambiente de contratação regulada e de acordo com a nota técnica 229 diante da inviabilidade apontada pelo órgão ambiental e considerando a excludente de responsabilidade incidente sobre o tema uma das possibilidades referentes às outorgas dessas usinas seria a solicitação da revogação dos respectivos atos autorizativos no entanto essa não é a vontade das interessadas que se mantém atuantes na intenção de viabilizar esses empreendimentos com a resolução dos CCAR e ao aceitar e ao aceitar voltar para o ACL como consequência da manutenção das outorgas entendo que as usinas devem ser submetidas ao normativo vigente no caso a resolução 673 de 15 naquilo que compete à necessidade do aporte de garantia de fiel cumprimento para garantir a implantação das usinas até a sua entrada em operação comercial trata-se de ato demonstrativo de boa fé do agente ao perseguir o objetivo de viabilizar os empreendimentos destaco que esse empreendimento foi adotado pela diretoria no caso das PCH Dores do Ganhães Fortuna 2 Senhora do Porto e Jacaré autorizadas no Bojo da 395 de 98 nesses casos a Ganhães Energia detentora dessas autorizações foi autuada pela ANEL por descumprimento dos cronogramas de implantação das usinas diante das ações desenvolvidas com vista à viabilização da implantação dos empreendimentos a ANEL autorizou a prorrogação de seus cronogramas condicionada à apresentação da garantia de fiel cumprimento nos modos disciplinados na 343 de 2008 mas no caso em tela os cronogramas de implantação da PCH linha já 5 e linha parecido não foram prorrogados como dito por meio do despacho 3077 e 3078 de 15 ante o indeferimento da licença ambiental a diretoria colegiada considerou prejudicado o pleito de alteração do cronograma das usinas e estabeleceu que o assunto deverá ser novamente analisado sob novo requerimento pelas interessadas caso resolvida a questão ambiental por isso entendo acertada a recomendação da SCG no sentido de acatar o pleito alternativo da cogerva aparecida e adagia cinto pela suspensão da obrigação da apresentação da garantia de fiel cumprimento até a decisão judicial eventualmente favorável a implantação das PCHs acrescento que as garantias também devem ser exigidas como pré-requisitos para novos programas de implantação dos empreendimentos para que os empreendimentos sejam aprovados de fato não seria coerente a exigência de apresentação das garantias nesse momento em que não há cronograma aprovado não há contrato de venda de energia vinculada às usinas e não há nenhum outro interessado nos empreendimentos dada a sua atual situação de inviabilidade ambiental adicionalmente destaco que o próprio normativo traz a inviabilidade ambiental como uma das condições de devolução da garantia de final de fiel cumprimento assim tendo como adequado a não exigência da garantia para essas usinas que atualmente estão com inviabilidade ambiental declarada pela FEPAM aqui a gente traz o normativo ressalto no entanto que a eventual reversão do atual cenário de inviabilidade ensejará não apenas a necessidade do aporte cumprindo as regras mas também a deliberação sobre o novo cronograma de implantação das usinas e sobre os demais aspectos atinentes ao período de inércia da outorna e aqui senhores diretores antes mesmo de entrar ao dispositivo de voto o que nos traz e o que nos trouxe alguma reflexão no caso aqui em que nós estamos a tomar uma decisão é justamente um apelo que a gente sempre vem trazendo no colegiado com relação as usinas as PCHs as CGHs que é uma indústria 100% de tecnologia nacional cujo Brasil está na vanguarda desse modelo de construção de usinas e que o Brasil tem um potencial fantástico a gente está falando aí algo hoje em torno de 19 mil megas entre inventários entre projetos e o que verdadeiramente nós temos é uma dificuldade de contratação nos leilões em que muitas dessas usinas acabam sendo viabilizadas para o mercado a série agora naturalmente e eu sempre fui defensor da tese que a gente tem que estar aqui com foco de indução de desenvolvimento e manutenção dessa indústria dessa cadeia dessa indústria de PCHs no Brasil PCHs e não só isso mas também as nossas demais fontes falo isso porque falo isso porque a gente tem uma série de amarras por uma questão histórica vejam que a gente não tinha necessidade da garantia de fiel cumprimento o que nós tínhamos era a necessidade de um agente demonstrar a sua real capacidade de execução do projeto o que historicamente num dado momento porque quando a gente vai avaliar os fatos lá atrás nós tínhamos uma demanda de energia muito grande e nós tínhamos muitos empreendedores que nós criamos um comércio de papel por que porque a gente usava aquela expressão de que haviam empresas de consultorias que sentavam na cachoeira e que simplesmente não tiravam aqueles empreendimentos do papel o que essa realidade hoje não se configura naquele momento nós avançamos para garantir fiel cumprimento porque havia uma necessidade o que naturalmente deve ser protegido pela ANEL por uma questão de competência federal com relação ao aproveitamento hidráulico agora nós estamos num outro momento nós estamos num momento em que nós temos pouca demanda e nós por outro lado precisamos incentivar o desenvolvimento dessa cadeia a manutenção dessa cadeia e por essa razão eu sempre fui defensor de desburocratizarmos esses mecanismos será que não está na hora de nós voltarmos para o regulamento em que a gente deve analisar a capacidade financeira a capacidade do agente de empreender a gente está vivendo num momento e num cenário atual de pandemia em que o setor elétrico ele tem que apresentar as suas contribuições para o movimento pós pandemia para a retomada econômica do país e justamente num momento de pandemia em que o dinheiro some da praça os empreendedores naturalmente com receio da retomada econômica do país a gente precisa criar um mecanismo de incentivo e não um mecanismo de restrição porque vejam bem que o requerente que aqui hoje solicita ele destaca os custos financeiros que é você hoje colocar uma PCH para entrar num projeto a gente já está falando se for falar em uma PCH de 30 megas a gente está pensando em 3 vezes 6 18 pelo cálculo a gente está falando em 180 milhões 5% disso é a garantia de fiel cumprimento veja bem a gente já começa a imputar um custo antes mesmo do empreendimento começar a gente tem garantia de registro que aqui cabe uma reflexão qual a motivação a garantia de registro também é para garantir que o projeto venha de uma forma mais qualificada para a agência será que também nós não podemos refletir sobre o ponto de vista da capacidade para quem nós estamos entregando autorização ao invés da gente cobrar garantias de registros que hoje começa aí na casa de 200 mil reais então senhores diretores mais uma reflexão sobre o ponto de vista que a gente entende que essa agência precisa e que seria um bom sinal nesse momento de covid ambiente pós-covid pandemia que a gente precisa avançar naturalmente eu estou analisando aqui um fato concreto em que eu já tendo e pelo decorrer dos que rodovotos já perceberam que a gente acompanha a SCG em que a gente louva a recomendação no sentido de liberar a garantia aqui por um caso fático por uma inviabilidade de cronograma por uma questão de judicialização por uma inviabilidade de licenciamento ambiental mas eu creio que a gente tem que refletir sobretudo no normativo se é momento de nós estarmos cobrando garantia de fiel cumprimento se o modelo lá atrás já também já está desenhado sobre a capacidade de execução do agente será que não estaria na hora da gente refletir sobre esse ponto mas enfim é somente mais uma reflexão que eu trago para os senhores diretores e dizer que a gente passa aqui ao dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no que consta nos processos número 48.500 12 de 2004 traço 18 e 48.513 de 2004 traço 81 voto por conhecer o pedido de reconsideração apresentado pela cogerva linha aparecida energia e pela cogerva linha jacinto energia s em face do despacho 1814 de 13 de agosto de 18 para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de suspender a obrigação de apresentação das garantias de fiel cumprimento da implantação da pequena centrais hidrelétricas pch jacinto e pch linha aparecida até decisão judicial favorável a emissão das licenças ambientais de implantação dos empreendimentos ou até a deliberação mediante pleito das interessadas sobre novos cronogramas de implantação das usinas o que ocorrer primeiro é o voto senhores diretores em discussão diretor Efraim traz reflexões importantes e de fato diretor Efraim a gente sempre pontua e aqui na ANEL nós estamos trabalhando para ser reconhecido pela sociedade como uma agência indutora do desenvolvimento a questão da garantia tem sua razão de ser mas tudo está atrelado ao momento em que vivemos então ela foi criada num momento em que havia disputa por esses potenciais a gente queria a agência queria dar um sinal de buscar a responsabilidade dos empreendedores com o desenvolvimento do potencial hidráulico sobretudo da PCH mas o diretor traz ponderações importantes e aqui eu já vou demandar a SCG a SFG também junto junto com a nossa área de regulação a SRG que façam uma reflexão e apresentem a diretoria eu acho que tudo está associado ao seu tempo então diante dessa conjuntura atual de redução de carga de excesso de potencial no momento em que nós estamos trabalhando para criar condições para sair dessa pandemia e avançar com o desenvolvimento econômico do país eu acho importante que tragam essa reflexão à diretoria para que a gente possa avaliar esse quadro e avaliar se as condições que foram colocadas lá atrás ainda remanescem essa necessidade então acho que o estudo e o debate técnico das nossas áreas com a diretoria de fato é muito válido nesse momento então farei esse pedido às três áreas de geração Senhor diretor geral senhor relator doutor Efraim me permitam também aqui trazer algumas reflexões a respeito dessa proposta o diretor Efraim traz uma uma avaliação de que para o investimento nessa fonte há todo um desembolso financeiro como há também em outros em outros em outros em outros investimentos esse no entanto com um grande grau de de incerteza considerando todas as variáveis ambientais que decorrem dessa análise no momento que nós que nós pensamos esse regulamento lá atrás nós tínhamos uma realidade o diretor André conhece muito bem porque vamos dizer assim é especialista na área de geração a gente teve aqui em alguns momentos da ANEL todo um mercado paralelo para negociação de projetos e tudo tínhamos aqui uma grande um grande uma grande dificuldade própria nossa pela nossa forma de avaliar os projetos na área de geração hidráulica que passavam por uma avaliação exaustiva de projetos e que não é a função do regulador definitivamente então ao longo desse tempo a ANEL evoluiu muito nessa discussão evoluiu regulatoriamente ao passo que hoje nós temos que fazer uma seguinte análise considerando todas as dificuldades que foi trazida pelo diretor André pela conjuntura da questão de uma carga reduzindo e eu acrescentaria também uma própria falta de liquidez no setor na medida em que o investidor ficaria no seguinte dilema eu tenho um provável potencial a todo risco ambiental ainda de explorá-lo tenho um mercado que não sinaliza para o crescimento e ao mesmo tempo também uma disputa por recursos financeiros porque nós temos um momento agora um momento de baixíssima liquidez no setor então eu acho que são ponderações relevantes e que dentro do cenário atual merecem sim uma rediscussão acredito aí que o diretor André foi bastante feliz em encaminhar essa discussão para as áreas de geração eu acho que é um encaminhamento bastante feliz tanto do relator como também do diretor geral da proposta que ora também encaminha esses são os meus comentários senhores diretores diretor André só corroborando a ação de encaminhar para as áreas de geração para fazer a reavaliação da norma uma questão de forma que vai ficar uma determinação no voto ou vai ser um encaminhamento memorando mesmo não Júlio acho que não há necessidade de determinação no voto sonhada o diretor Efraim traz uma reflexão importante a gente vai conversar com as áreas depois promover uma reunião com a diretoria para aí a gente avaliar formalmente as ações a serem feitas ok ok então em votação eu acompanho o voto do diretor Efraim também voto com o diretor Efraim eu também acompanho a proposta de voto e mais uma vez parabenizo o diretor Efraim pelo encaminhamento também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer o pedido de reconsideração apresentado pela Corgeva linha parecida NGSA e pela Corgeva linha Jacinta NGSA em face do despacho 1814 de 18 para numero dá-lhe parcial provimento no sentido de suspender a obrigação de apresentação de garantia de fiel cumprimento da implantação da PCH linha Jacinta e linha parecida até decisão judicial favorável a emissão das linhas das licenças ambientais de implantação dos empreendimentos ou até a deliberação mediante pleito das interessadas sobre novos cronogramas de implantação das usinas o que ocorrer primeiro próximo processo próximo item na pauta item 9 processo 48.500.000.703 barra 2017 traço 80 assunto pedido de medida cautelar interposto pela associação brasileira das empresas de transmissão de energia elétrica abrate em face da resolução normativa número 880 barra 2020 que aprovou novas versões dos submódulos 9.1 9.2 e 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET aplicáveis às concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica e de outras providências diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto e informa ainda que há pedido de sustentação oral para este item muito obrigado senhor secretário passo a leitura do voto 13 de abril de 2020 foi publicada no diário oficial da união foi publicada a resolução 880 que aprova novas versões dos submódulos 9.1 9.2 e 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET aplicáveis às concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica e altera a resolução normativa 443 de 2011 quanto a implementação de melhorias e reforços em instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão por meio da correspondência CT 68 de 2020 protocolada em 23 de abril a associação brasileira das empresas de transmissão de energia elétrica Abrat aqui denominada recorrente apresentou a ANEEL pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar com vistas a abre aspas impedir que seja adotado nos processos de reajustes e revisões tarifárias periódicas em trâmite bem como nos que se avizinham o entendimento genérico de que a não ser que se trate de investimentos classificados como melhorias de grande porte por motivo de vida ultra esgotada ou reforços não é devido às concessionárias licitadas adicional de receita por esse serviço específico fecha aspas em 27 de abril de 20 o processo foi a mim distribuído em 22 de maio de 2020 a pedido da abrate foi realizada reunião de maneira remota por videoconferência para tratar das questões atinentes ao pedido de reconsideração ora interposto é o relatório sustentação oral pelo representante da abrate senhor Caio Cavalcante por favor coloque saudações senhores diretores da ANEL a todos os demais presentes nessa reunião de diretoria vamos falar agora sobre o item 9 da pauta o assunto é um pedido de medida cautelar interposto pela abrate visando impedir que seja adotado no processo de reajustes anuais revisões tarifárias periódicas o entendimento equivocado que constou na deliberação da resolução número 880 para a gente situar brevemente aqui o que está acontecendo na resolução 880 constou na deliberação o entendimento que pode ser resumido aqui no item 125 do voto ele dizia o seguinte permanece o entendimento de que a não ser que se trate de investimentos classificados como melhoria de grande porte por motiva de vida útil esgotada ou reforços não é devido às concessionárias licitadas adicional de receita por esse serviço específico pois bem esse entendimento senhores diretores não é o entendimento que as transmissores tinham e tem tampouco o entendimento que a ANEL praticou ao longo do passado dos últimos anos num passado recente ao se examinar a resolução 443 que trata do assunto de melhorias conforme alterada pela resolução 643 de 2014 não se encontra lá qualquer restrição para que as transmissoras licitadas somente recebam remuneração por melhorias de grande porte e razão de vida out esgotada esse entendimento não consta na regulação e mais do que isso esse entendimento ele também não faz parte da prática reiterada do regulador nos últimos anos cito como exemplo tão logo a diretoria da ANEL aprovou a resolução 643 no próprio voto ela informou as concessionárias que seria necessário a celebração de termos aditivos aos contratos de concessão e assim a ANEL procedeu com os 224 contratos de concessão existentes naquele momento todos assinaram termos aditivos para passar a conter dispositivo que permitia a remuneração das melhorias e não só as melhorias autorizadas mas também as melhorias do PMI dali em diante de 2014 em diante os leilões foram realizados pela ANEL os contratos de concessão já continham na sua redação esses dispositivos das melhorias outro ponto que é importante em relação a prática do regulador foi que num passado recente ao longo de alguns anos a própria ANEL analisou reconheceu e remunerou diversas melhorias de pequeno porte que foram implementadas por transmissoras licitadas e observando inclusive uma rotina estabelecida no submódulo 9.7 do PRORET e ainda um terceiro elemento um terceiro prática regulatória diz respeito a uma deliberação da diretoria da ANEL ocorrida em agosto de 2019 enquanto analisava um recurso da BRAT que pleiteava uma solução regulatória para substituição de TCs o modelo CTH 550 que acabou afetando diversas transmissoras inclusive várias delas licitadas e no voto a ANEL afirma abre aspas para as melhorias de pequeno porte como as que horas se apresentam o regulador estabeleceu um mecanismo regulatório mais dinâmico sendo necessário apenas que essas estejam liçadas no PMI elaborado pelo INS para que façam jus ao recebimento de receita senhores diretores vamos passar agora por uma análise dos dois requisitos necessários para a concessão da cautelar o primeiro deles é a fumaça do bom direito bom conforme a gente demonstrou já nessa apresentação até agora tanto o regulamento como a prática da ANEL demonstram que as transmissoras licitadas fazem jus à remuneração por melhorias de grande porte como também de pequeno porte agora mudar esta realidade através da introdução de um entendimento diverso em deliberação de diretoria acaba por violar os princípios da legalidade e da segurança jurídica que a ANEL deve observar e mais essa mudança ela acaba contradizendo conceitos que a ANEL abertamente defende quais sejam a estabilidade regulatória e o respeito ao contrato de concessão nesse sentido senhores diretores vale lembrar que os investidores de boa fé ofertaram lances e leilões ou as transmissoras realizaram investimentos em melhorias inclusive de pequeno porte na expectativa de que esses investimentos sejam remunerados outro ponto importante na fumaça do bom direito em relação ao parágrafo único do artigo 24 do decreto lei 4657 ele reflete exatamente o que ora está se defendendo na medida em que ele dispõe que consideram-se orientações gerais as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público exatamente o que aconteceu no passado recente em relação a questão das melhorias relevante ainda destacar que se a ANEL pretende mudar determinado entendimento especialmente um que envolve investimento e remuneração é imprescindível que ela o faça mediante análise de impacto regulatório e com amplo debate e participação pública conforme determina a resolução 798-17 e a lei 13.848-2019 pois bem passemos então agora para o requisito do perigo da memória que aqui eu tenho que destacar que a concessão do pedido cautelar se tornou mais do que urgente uma semana após a abrate protocolar o requerimento está sendo analisado foi expedido uma nota técnica pela ANEL em que se recomendou o indeferimento de pedidos de reconsideração em relação a uma resolução morgatória de junho de 2019 que tratava do reconhecimento de melhorias implementadas por transmissoras nessa nota técnica foram feitas duas afirmações abre aspas no item 35 ele fala os valores provisórios estabelecidos foram calculados em conformidade com a proposta apresentada na AP41 e no próprio item ele reconhece que a proposta ainda não havia sido deliberada pela diretoria colegiada da ANEL mais adiante no item 42 a nota técnica afirma em relação às melhorias de pequeno porte para transmissoras licitadas o voto condutor da AP41 foi encaminhado no sentido de não reconhecer os pleitos de receita para essas obras senhores diretores a audiência pública 41 mencionada na nota técnica é justamente a audiência que instruiu o processo de deliberação da resolução 880 deliberação ocorrida agora em abril de 2020 ou seja a ANEL desde meados do ano passado já está aplicando um entendimento diverso do previsto na regulamentação e que contraria a prática administrativa e de conhecimento público antamente adotado no passado recente ainda em relação ao perigo na demora além do fato das transmissoras licitadas terem encaminhado nos termos dos procedimentos constantes no PRORET informações sobre melhorias de pequeno porte que entraram em operação comercial nos anos de 2018 e 2019 a ANEL até o momento não reconheceu e remunerou esses investimentos na forma da regulação vigente e ainda mais na medida em que está em curso a revisão tarifária periódica das transmissoras e que tudo leva a crer que será aplicado esse entendimento equivocado de que transmissoras licitadas não fazem jus esse adicional de receitas por melhoria de pequeno porte se não for concedida presente cautelar permanecendo esse entendimento nós teremos consequências graves como as transmissoras que realizaram investimentos não serão remuneradas por eles e isso trará impactos em compromissos que essas transmissoras assumiram para realizar esses investimentos o sinal regulatório é extremamente prejudicial ele compromete o princípio da segurança jurídica conceito da estabilidade regulatória o que nunca é adequado mas em especial num momento conturbado de pandemia em que é necessária a preservação do investimento no setor elétrico senhores diretores se não for concedida a cautelar haverá um acúmulo dessas melhorias para serem analisados no futuro próximo caso o requerimento da abrate seja provido isso vai sobrecarregar a equipe técnica da agência e ainda trará um impacto acumulado ao consumidor quando essas melhorias forem reconhecidas por fim acontecerá uma perda para o sistema interligado em razão de que haverá uma suspensão de investimentos em algumas melhorias até que essa controvérsia toda seja resolvida e nesse ponto vale lembrar que uma das justificativas para aprovação da resolução 643 lá em 2014 foi justamente dar um sinal econômico para a implantação dessas melhorias trazerem benefícios para o sistema no médio e longo prazo pois bem senhores diretores conforme se pôde perceber mais do que questões de fato existem diversos aspectos jurídicos inclusive que fundamentam a fumaça do bom direito e o perigo da memória o que justificam o pedido realizado pela abrate para que o processo fosse encaminhado à procuradoria antes da deliberação pela diretoria pelo que pudemos verificar no andamento do processo a questão ainda não foi submetida à manifestação da procuradoria da ANEL o que portanto reiteramos esse nosso pedido por fim sobre o pedido a abrate requer que seja concedida a cautelar com a finalidade de impedir que seja adotado no processo de reajustes anuais na revisão tarifária periódica em andamento esse entendimento equivocado que constam da deliberação da resolução 880 assegurando que as melhorias implementadas pelas transmissoras na forma da regulamentação sejam devidamente remuneradas por todo o exposto a abrate confia que essa diretoria compreenderá a urgência e relevância da concessão da cautelar requerida de forma a restabelecer o entendimento previsto em regulamento e praticado num passado recente preservando a legalidade a segurança jurídica a estabilidade regulatória e o respeito aos contratos de concessão agradeço a atenção e fiquem todos bem e com saúde muito boa a sustentação oral ao qual agradecemos procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator agradeço a sustentação oral quanto mais eu rezo mais surge sustentação oral aqui pedindo parecer da procuradoria dizendo que a questão é jurídica veja só não é comum a procuradoria se manifestar nesses casos de medida cautelar em razão da necessidade de celeridade a ser dada a deliberação eu confesso que o único ponto que eu não não consegui visualizar foi o perigo na demora não consigo visualizar qual o dano que está o dano irreversível que está prestes a acontecer então essa seria a única contribuição que eu faria quanto ao mais a procuradoria está sempre à disposição caso a diretoria que tem é muito bem assessorada nesse aspecto caso a diretoria sinta a necessidade de emissão de parecer quanto ao mérito obrigado senhor procurador geral também gostaria de agradecer ao doutor Caio Cavalcante pela pela exposição como sempre muito bem didática muito bem muito bem pontuada e eu com todo respeito à exposição trazida tenho aí algumas pequenas discordâncias mas essas discordâncias elas são mais pela forma mas nem tanto pelo mérito porque o mérito eu acredito sim que há questões bastante relevantes trazidas aqui na sustentação oral acho que o ponto principal que é o que eu vou abordar aqui no voto é a questão do momento em que a matéria deve ser discutida bem o processo tem por objetivo analisar o pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela BRAT objetivando-se em suma que não seja adotado nos processos de reajustes e revisões tarifárias periódicas em trâmite bem como nos que se avizinham o entendimento de que a não ser que se trate de investimentos classificados como melhorias de grande porte por motivo de vida útil esgotada não é devido às concessionárias licitadas adicional de receita por esse fim específico adicionalmente requer que seja determinado que as melhorias de pequeno porte implementadas pelas transmissoras inclusive as licitadas que foram incluídas pelo ONS no plano de modernização de instalações PMI e informadas a ANEL no prazo regulatório tenham suas receitas reconhecidas na forma prevista pela resolução normativa 443 de 2011 conforme alterada pela resolução normativa 643 de 2014 e no submódulo 9.7 do PRORET a decisão que encaminho no presente voto é no sentido de negar provimento ao pedido de medida cautelar conforme fundamentação a seguir inicialmente destaco que a concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública é estabelecida no artigo 45 da lei 9.784 de 99 podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado exigindo-se motivação expressa ademais vale frisar que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos nesse contexto o código de processo civil vigente lei 13.105 de 16 de março de 2015 em seu artigo 300 prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sob a forma de tutela de urgência desde que presentes a fumaça do bom direito isto é a plausibilidade do bom direito na tese alegada dois o perigo da demora caracterizado pela existência de um dano iminente e irreparável queria que os senhores diretores registrassem bem esse termo assim é necessário que os dois requisitos estejam presentes para que a medida cautelar seja concedida a Prat traz em seu requerimento em suma o histórico por trás da publicação da resolução 443 posteriormente alterada pela resolução 643 que estabeleceu a possibilidade de remuneração para as melhorias indistintiva indistintamente a todas as transmissoras observando o disposto do submódulo 9.7 do PRORED complementarmente a este entendimento destacou que as transmissoras foram convocadas pela ANEL a aditar seus contratos de concessão anteriores a 2014 de modo a considerar as alterações trazidas na resolução 643 no relato do doutor Caio destacou que foram em torno de 224 termos aditivos assinados aquela época acrescenta também que a terceira fase da P41 que culminou na publicação da resolução normativa 880 objeto da discussão não trouxeram nenhum fundamento ou alteração que restrinja o pagamento de melhorias que tenham sido implantadas por transmissoras licitadas nesse sentido acredita e creia recorrente que mudar o entendimento e a prática que já foi implementada afetaria a tão defendida estabilidade regulatória a respeito dos contratos sobremaneira quando ausente motivação adequada para tanto concluiu argumentando que caso houvesse intenção de alterar o regulamento seria imprescindível a alteração a elaboração de análise de impacto regulatório para instruir a respectiva audiência pública do perigo da demora posto isso de forma a demonstrar o requisito do perigo na demora a abrat expõe que abre aspas é evidente que a não concessão da medida cautelar ora pleiteada terminará por causar extensos e injustificáveis prejuízos às concessionárias de transmissão impactadas pelo novo entendimento explicitado no voto em comento finaliza justificando que abre aspas o risco de violação de direito das transmissoras é absolutamente iminente uma vez que estão em andamento processos que tratam de reajustes anuais e revisões tarifárias periódicas de transmissoras licitadas nos quais serão avaliadas as remunerações sobre melhorias implementadas nos termos da resolução normativa 443 de 2011 havendo portando risco real de prejuízo de difícil reparação para as concessionárias no caso de prevalecer tal entendimento o que realmente não se espera que seja permitido por essa agência reguladora fecha aspas inicialmente a recorrente apresenta no pedido formulado alegações genéricas e abstratas sem devidamente sem serem devidamente corroboradas por elementos comprobatórios concretos que demonstrassem que em não se deferindo a tutela cautelar vindicada subsistiria risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ou até mesmo de eventual risco ao resultado útil do processo nesse sentido para que possamos realmente avaliar os impactos de não considerar as melhorias de pequeno porte implantadas nos reajustes e revisões das transmissoras licitadas solicitei que as áreas técnicas envolvidas do processo avaliassem a representatividade da receita anual permitida RAP dessas melhorias de pequeno porte solicitada pelas transmissoras licitadas nos anos de 19 e 20 em relação a RAP total antes porém é preciso esclarecer quais foram as premissas utilizadas para se chegar ao resultado encontrado a primeira delas foram solicitadas pelas transmissoras licitadas receitas de melhorias de pequeno porte para aproximadamente 250 obras foram utilizados os valores de investimento associados a RAP de melhorias de pequeno porte que foram informados pelas transmissoras não houve qualquer avaliação de escopo enquadramento na resolução 443 de 2011 ou enquadramento no plano de modernização de instalações significa dizer aqui senhores diretores que o valor encontrado pode ser ainda menor após a devida avaliação por essa agência e foi utilizada a relação 15% para o cálculo da RAP a partir dos valores de investimentos ou seja não houve avaliação item a item e aqui apenas para destacar um pouco desse processo essas melhorias de pequeno porte elas são e aí há uma grande miscelânea de informações que as empresas informam para a ANEL e informam também no plano de modernização de instalações em um segundo momento a ANEL faz um escrutínio dessas informações vis-à-vis para verificar se isso está aderente ao item lá regulatório da 643 o que normalmente ocorre é uma grande glosa desses números exatamente porque há como eu falei uma grande miscelânea de informações informações sobre conectores já chegamos senhores diretores a avaliar uma receita de melhorias em um conector que tinha dois ou três parafusos avaliar por exemplo pintura de cercas troca de determinados componentes em equipamentos ou seja há uma grande mistura do que seria realmente uma melhoria propriamente dita ou que não é ou que deveria ser apenas um reparo usual corriqueiro que não deveria ser sob essa perspectiva ser apropriado como investimento e sim é um custeio normal das operações de manutenção das atividades de transmissão sem entrar aqui no mérito dessas questões que eu agora apregoei porque não temos elementos suficientes para fazer esse julgamento exaustivo essa é a razão pela qual estamos tratando aqui de uma cautelar o mérito está sendo será avaliado com todo o rigor e cuidado possível e aqui eu destaco aqui apenas os valores para demonstrar da grandeza de valor que estamos falando estamos falando com valores da ordem de zero no máximo 0,5% da receita aqui no caso de uma das transmissoras assim passando aqui ao parágrafo 20 considerando que a RAP das melhorias de pequeno porte representariam em média sem o processo de escrutínio que a ANEL faz nesse processo normalmente 0,14% da RAP das transmissoras licitadas não vislumbra atendido o requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou até mesmo de eventual risco ao resultado útil do processo ademais e aqui é um ponto importante quanto ao aspecto da reversibilidade ponderam que os efeitos do eventual não reconhecimento dos investimentos associados às melhorias de pequeno porte para as transmissoras licitadas decorreriam de ação regulatória consubstanciada em decisão administrativa e por essa razão estão sujeitos à revisão por decorrência do princípio da autotutela da administração pública em controlar os seus próprios atos dessa forma caso na análise de mérito e aqui eu gostaria de destacar que o doutor Caio trouxe ponderações relevantes que estão sendo consideradas pela relatoria em sede de pedido de reconsideração seja reconhecido o direito das transmissoras licitadas não há óbvices para que os valores sejam devolvidos nos ciclos de pagamentos seguintes devidamente corrigidos tal possibilidade sinaliza que se cabível o dano pode ser reparado sem prejuízo significativo a recorrente pelas razões expostas entendo não estar presente para o caso em tela o perigo da demora do perículo em mora elemento imprescindível a concessão da medida cautelar portanto encaminho o voto no sentido de negar a cautelar pleiteada pelo não atendimento aos requisitos legais e determinar que os autos sejam remetidos a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado para que juntamente com as demais áreas técnicas envolvidas no processo realizem análise quanto ao mérito do pedido de reconsideração interposto pela abrade de modo a subsidiar a decisão da diretoria queria apenas fazer dois apontamentos adicionais a respeito da manifestação do doutor Caio o primeiro refere-se aos processos tarifários que já ocorreram de 18 e 19 que eventualmente por decisão da administração pública naquele momento não consideraram as melhorias então implantadas pelas empresas e que horas estão sendo objeto de recurso pela associação e pelas concessionárias quando da análise do mérito do pedido e for considerado provido esses processos podem ser revistos outro ponto também uma colocação que o doutor Caio mencionou de um eventual risco das transmissoras não efetuarem as melhorias eventualmente aguardando a decisão da agência e que isso possa trazer algum risco para a segurança do segmento de transmissão eu sinceramente por conhecer a forma que o segmento de transmissão opera com responsabilidade e com compromisso com a continuidade e com a melhor prestação de serviço público e também por acreditar que temos outros instrumentos regulatórios que controlam que fazem os contrapesos para assegurar a prestação de serviço do serviço de transmissão eu não acredito que isso ocorra até mesmo porque temos aqui o encaminhamento de levar rapidamente essa decisão e eu tenho certeza que a ANEL deu e dá até hoje provas da sua forma responsável de julgar os temas de interesse do setor elétrico brasileiro e o último ponto com relação ao escrutínio ao envio do processo para o escrutínio da Procuradoria Federal a seu tempo e sua hora a depender da necessidade considerada pela relatoria isso poderá ocorrer mas isso mais uma vez é uma discricionalidade do relator são esses meus últimos comentários passo então a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.50000703 de 2017 voto por primeiro conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica a BRAT com vistas a impedir que seja adotado nos processos de reajustes e revisões tarifárias periódicas em trâmite em trâmite bem como dos que se avizinham o entendimento genérico de que a não ser que se trate de investimentos classificados como melhorias de grande porte por motivo de vida útil esgotada ou reforços não é devido às concessionárias licitadas adicional de receita por esse serviço específico e dois e aí é o ponto que eu gostaria de deixar a associação tranquila que o processo ele está sendo ele foi será encaminhado para a superintendência de regulação econômica de mercado para que juntamente com as demais áreas técnicas envolvidas no processo realizem análise quanto ao mérito do pedido de reconsideração interposto pela BRAT e encaminhem posteriormente para essa relatoria de forma a que apresentemos o processo para análise do colegiado da ANEL é o voto senhores diretores em discussão só relembrar a questão também que tanto o doutor Sandoval em que pese ser engenheiro explorou de forma exitosa as condicionantes da cautelar e também na fala do doutor Luiz Eduardo a gente tem que de certa forma entender a questão desses dois requisitos que são extremamente necessários a concessão da cautelar e que não basta apenas um dos requisitos estarem presentes e aí é que o doutor Sandoval acaba explorando de forma muito exitosa e que chega a demonstrar cabalmente aí a necessidade de um escrutínio mais do mérito a que quem sabe naturalmente aprofundando mais os elementos trazidos aos autos possa se vislumbrar alguma outra situação fora do ambiente da decisão já tomada mas que nesse momento é de forma muito taxativa a gente já demonstra aí no voto do relator na qual desde já a gente felicita por ter conseguido provar aí com muita clareza e com muita transparente que os requisitos eles não estão presentes e portanto em que sede formalmente haja a possibilidade da 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 do pedido de cautelar não é o caso da concessão agora só desde já adianto aqui o meu encaminhamento de voto no sentido de acompanhar o dispositivo de voto trazido pelo doutor Sandoval doutor André acho que seu microfone está fechado obrigado doutor Efraim eu também me associo à manifestação do diretor relator a manifestação do procurador geral e também aos pontos trazidos no comentário do diretor Efraim que para que seja emitida a cautelar é fundamental que dois critérios sejam observados e conforme bem exposto inclusive repetindo aqui o parágrafo 20 do da fundamentação do diretor Sandoval a rápida pequena das melhorias de pequeno porte representa 0,14% das rápidas transmissoras licitadas logo o perigo de dano irreparável não fica evidente nessa análise o que impede então a gente fluir com a emissão de cautelar agora muito sabiamente o relator está mandando remetendo a matéria para as superintendências para que a gente possa fazer uma melhor avaliação técnica do tema que entendo também o procedimento adequado para a questão em votação eu acompanho o voto do diretor Sandoval também acompanho o voto do relator também acompanho o voto do diretor relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria Daniel por unanimidade decidiu conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela abrat com vistas a impedir que seja adotado nos procedimentos de reajuste de revisões tarifórias periódicas em trâmite bem como nos que se avisiam o entendimento genérico de que não ser que se trate de investimentos classificados com melhoria de grande porte por motivo de vida útil esgotada ou reforço não é devido às concessionárias licitadas adicional de receita por esse serviço específico e também a diretoria decide encaminhar o processo para a SRM para que juntamente com as demais áreas técnicas envolvidas no processo realizem análise quanto ao médico do pedido de reconsideração interposto pela abrat de modo a subsidiar decisão da diretoria próximo item item 4 da pauta processo 48500 001266 barra 2019 traço 83 assunto resultado da consulta pública número 41 barra 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos requisitos de serviços auxiliares nos procedimentos de rede diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores novamente aqui na relatoria do processo que vessa sobre o aprimoramento dos requisitos para serviços auxiliares de corrente alternada para substações e seus equipamentos o que se refere no módulo 2.3 e 10.14 dos procedimentos de rede e aqui os senhores diretores vão lembrar de vários casos que nós julgamos em que a gente afastou de certa forma o regramento permitindo alternativas outras que não aquelas bem estabelecidas mas porque tem uma natureza toda especial que a gente está trazendo aqui no voto e que tanto é verdade que foi motivo de uma de uma abertura de uma consulta e que hoje a gente fecha aqui com louvor e aqui desde já já parabenizo toda a equipe da SRT da SCT e da SFE que conseguiram aí modular um caminho para essa questão em que a gente já julgou alguns casos concedendo aí de forma excepcional e com a recomendação do operador nacional do sistema de atender aí algumas outras alternativas de serviços auxiliares que não aquelas tradicionais de uma fonte alimentada pela distribuidora de forma direta e terciário geradores próprios mas enfim a revisão 2016 de 2012 do submódulo 2.3 requisitos mínimos para as subestações e seus equipamentos foi aprovada por meio da resolução normativa 756 de 16 de dezembro de 2016 no decorrer de 2017 e 2018 20 agentes ingressaram com pedidos nesta agência solicitando exceção a regra constante no item 8.10.3 do submódulo 2.3 dos procedimentos de rede para a implantação dos seus empreendimentos somado ao período de até 2019 entre 2019 até abril de 2020 já foram contabilizadas 56 solicitações de exceção ao regramento em 12 de fevereiro de 2019 por meio do despacho 412 a diretoria da ANEL determinou que a SRT analisasse a solução de painéis solares com banco de baterias como fonte alternativa de alimentação de serviços auxiliares em corrente alternada para a incorporação nos procedimentos de rede em reunião com os representantes do ONS ocorrida em 30 de abril de 2019 foram discutidos aspectos iniciais de análise sobre o tema e apresentados pelo operador pontos possíveis de aperfeiçoamento aos requisitos de serviços auxiliares de corrente alternada de 23 de maio a 21 de junho de 2019 foi realizada a consulta pública 12 de 2019 atualmente denominada tomada de subsídios com o intuito de obter os subsídios para avaliação da necessidade do aprimoramento dos requisitos dos serviços auxiliares para o procedimento de rede o aprimoramento dos requisitos dos serviços auxiliares de corrente alternada dispostos nos submódulos 2.3 e 10.14 dos procedimentos de rede foi proposto pelas áreas técnicas SRT SCT e SFE por meio da nota técnica 90 de 2019 na 40 RPO de 2019 sob relatoria do então diretor doutor Rodrigo Limpe a diretoria instaurou a consulta pública 41 de 19 por intercâmbio documental no período de 12 de dezembro de 19 a 10 de fevereiro de 20 a mesma data a mesma data foi aprovada a portaria 6171 de 19 que disciplinou as atividades da agenda regulatória do bienio 20 e 21 no qual constou no item 26 a realização desta atividade com dispensa da realização de análise de impacto regulatório por se tratar de um ato normativo de evidente baixo impacto conforme previsto na norma organizacional número 40 de 2013 estado a se manifestar o operador encaminhou seu oposicionamento e justificativa a respeito das contribuições dos agentes realizada na consulta pública 41 em 23 de março de 19 perdão de 20 por meio da 11ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi redistribuído a minha relatoria em função da saída do então doutor Rodrigo Limpe diretor dessa casa hoje secretário do Ministério de Minas e Energia a análise das contribuições da consulta pública 41 foi consolidada na nota técnica 58 de 20 no qual SRT SCT e a SFE recomendaram a revisão do submódulo 2.3 e o 10.14 do procedimento de rede é o que basta relatar senhores diretores procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator nesse caso é aqui já sendo concluída a audiência pública porém não houve nenhuma questão jurídica controversa por essa razão não não houve manifestação da procuradoria agradecemos a fala do nosso doutro procurador doutor Luiz Eduardo verdadeiramente é um processo bem simplificado esse uma questão extremamente é que aí eu vou dizer doutor Luiz Eduardo foge da nossa alçada jurídica é um é um tema eminentemente técnico que a área da engenharia acabou tocando e que foi um movimento bem exitoso sobretudo pelos encaminhamentos que a gente vai proferir aqui trata-se de análise da contribuição pública da consulta pública 41 com vista ao aprimoramento dos requisitos para os serviços de corrente alternada para as subestações e seus equipamentos estabelecidos no módulo 2.3 e 10.14 dos procedimentos de rede conforme relatado este assunto foi amplamente discutido com os agentes por meio da tomada de subsídios 19 de 2019 pela CP41 de 2019 bem como em diversas reuniões realizadas ao longo do processo regulatório desta sorte tem senhores diretores me perdoe Ricardo a apresentação técnica chegou aí para você sim diretor tinha chegado então me perdoe senhores diretores pela empolgação pela vontade de julgar eu acabei atropelando aqui o processo é que eu julguei muitos essas excepcionalidades e eu estava ansioso para aprovar esse regulamento doutor Ricardo por favor apresenta aí a nota a apresentação técnica da área bom dia a todos vamos apresentar uma proposta de aprimoramento dos requisitos serviços auxiliares dos procedimentos de rede resultado da consulta pública número 041 2019 coordenado pela SRT em conjunto com SCT e SFR um breve histórico do processo tivemos várias reuniões externas com a NS muitas reuniões internas com a equipe formada SCT e SFR e algumas com assessoria da diretoria no período de 2017 a 2018 houve um incremento de demanda dos agentes solicitando flexibilização dos serviços auxiliares no primeiro semestre de 2019 o problema regulatório foi identificado e no mesmo ano foram abertas duas consultas públicas a primeira nível de subintendência a consulta pública 012 de 2019 para tomada de subsídios e a segunda nível de diretoria com propósito de alterações de procedimento de rede a consulta pública 041 de 2019 nessa época o diretor relatou era o diretor limpo onde a equipe e a assessoria da diretoria decidiram pela dispensa de IAR uma vez que o problema era de baixo impacto o regramento já previa as configurações mais confiáveis e o impacto dos serviços auxiliares na operação do sistema é baixa então seria necessário somente ajustes e adequações de procedimento de rede com requisitos menos restritivos agora no primeiro semestre de 2020 com o novo diretor relator diretor Efraim uma minuta de resolução com alterações de procedimento de rede é colocada para apreciação dessa diretoria para que no segundo semestre de 2020 seja implantado um novo regramento em 2021 poderemos acompanhar por meio de relatórios que serão disponibilizados pelo ONS passamos agora para o conceito geral de serviços auxiliares a fonte de alimentação de serviços auxiliares deve ser planejada a partir da rede com maior confiabilidade geralmente associada ao maior nível de atenção no local ou a partir de fontes independentes e confiáveis com o bestil principal de atendimento a qualquer momento das cargas essenciais que são aquelas necessárias para iniciar o processo de recomposição da subestação em caso de seu desligamento total ou parcial da instalação alguns exemplos de cargas essenciais o disjuntor as chaves seccionadores transformadores comando de equipamentos de teleassistências e essas cargas estão relacionadas a continuidade da subestação segurança de pessoas e equipamentos e do sistema de transmissão é o coração da subestação então podemos notar que o conceito geral é baseado em confiabilidade e fontes independentes o regramento atual está definido sob o modo 2.3 item 8.10.3 última atualização ocorreu em dezembro de 2016 e diz os serviços auxiliares de corrente alternada devem ter duas fontes de alimentação sendo uma fonte externa praticamente da ramal distribuição da concessionária local e a outra da própria subestação do TCA de unidade transformadora de potência da subestação ou de uma unidade transformadora exclusiva para essa finalidade caso a subestação não tenha unidade transformadora de potência as duas fontes de alimentação devem ser externas e de subestações distintas assim como o cenário atual temos que somente a ANEL pode autorizar soluções alternativas de serviços auxiliares o que provoca um trânsito processual junto ao ONS pois ele é sempre consultado com relação a uma análise técnica da rede e das soluções propostas pelo agente aqui muitas vezes o agente interage com o ONS que encaminha a demanda para a ANEL caso não venha com análise técnica a ANEL solicita este causando duplicidade de solicitação custos administrativos e prazos adicionais a agência em todos os casos acompanhou a análise técnica do ONS outro ponto de respeito a expansão da rede em locais cada vez mais afastados dos grandes centros onde não há transformação própria e que fica distante de outras fontes de alimentação condição essa que visualiza técnica ou economicamente o cumprimento do regramento vigente ocasionando no período de 2017 a 2018 20 solicitações e no período de 2019 a 2020 referência a abril de 2020 36 solicitações de afastamento do regramento ainda analisando o cenário atual tivemos um incremento expressivo de 80% de exceções ao procedimento de rede relacionado aos serviços auxiliares de corrente alternada entre os dois períodos de análise do problema regulatório passando para as contribuições recebidas na consulta pública 41 de 2019 tivemos 22 contribuições de 14 agentes distintos sendo a Abrade com a maior participação com 8 contribuições analisando o aproveitamento das contribuições foram consideradas fora do escopo 23% delas uma vez que trouxeram para a discussão o assunto de alimentação em corrente contínua não aderente ao tempo específico que trata esse processo foram não aceitas 63% pois gostariam de acrescentar nos requisitos mínimos mais alternativas de soluções como o TP exclusivo na Barra 2GMG fontes renováveis o que nesse momento achamos mais prudente uma análise técnica do operador das demais soluções menos confiáveis ou que ainda não estarem em quantitativo razoável na operação do sistema foram aceitas parcialmente 14% com sugestões de melhoria do texto e entendimento do regramento podemos revisar aqui que o regramento atual está baseado em dois conceitos confiabilidade e fontes externas assim conforme discussões junto ao ONS este propôs em 16 de quadro 2020 e de acordo com a equipe que trabalhou neste processo a seguinte proposta de aprimoramento o serviço liado em corrente alternada CA deve ter no mínimo duas fontes de alimentação nas seguintes configurações uma fonte externa proveniente da distribuidora local e a outra interna da própria subestação ou duas fontes internas da própria subestação as fontes internas da subestação devem ser providas por meio de teciário de transformador existente ou por meio de transformador convencional dedicado para esse fim a ser instalado pelo agente aqui trata-se dos requisitos mínimos e agora vamos ver como é que fica a exceção caso a subestação não tenha unidade transformadora de potência ou terciário disponível ou a localização da subestação não seja acessível por fonte externa distribuidora local o agente responsável pelo empreendimento deverá suprimeter proposta alternativa ao ANS para avaliação visando a sua aprovação contendo pelo menos duas fontes de alimentação CA independentes percebe-se que os conceitos aplicados foram a continuidade da confiabilidade pelos motivos óbvios e alterado de fontes externo para fontes independentes o que possibilita uma maior abrangência de alternativas além do que os requisitos mínimos foram ampliados com mais duas opções de soluções considerando as mais confiáveis das soluções propostas pelos agentes e aprovadas por essa agência no período de 2017 a 2020 realizando uma estratificação das exceções do regramento solicitado pelos agentes e aprovados por essa agência no período de 2017 a 2020 note-se que a proposta de aprimoramento do regramento trazida abarca diretamente a solução que o ANS e as unidades técnicas da agência entendem com maior confiabilidade e independência dentre as soluções já autorizadas por essa agência sendo as demais possíveis de serem autorizadas diretamente pela ONS após análise em caso de não haver mesmo condições de serem atendidas as soluções de maior confiabilidade percebe-se que em 2020 houve uma tendência maior de casos abarcados diretamente pela proposta 75% e nos demais casos de alternativas 25% abarcados indiretamente precisariam de análise e aprovação de sua absolução pela ONS Por fim o cenário proposto com o aprimoramento dos requisitos de serviços auxiliares dos procedimentos de rede indica que as configurações atuais e as adicionadas atendem a grande maioria das instalações de transmissão da rede básica e as expectativas técnicas do mercado o ONS irá analisar e autorizar as propostas de alternativas de serviços auxiliares assim o trâmbito processual será facilitado teremos redução da caixa administrativa tanto para a ANEL como para a ONS possibilidade do agente propor soluções inovadoras como painel solar com banco de baterias PVT ou outras em locais remotos o regramento será menos resistivo com maior aplicabilidade além de um acompanhamento dessa agência por meio de relatório anual de soluções que foram analisadas pelo ONS no decorrer do ano muito obrigado senhores diretores no afã de 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 endereçar o voto a gente tinha aí quase que perdido a apresentação técnica mas a apresentação técnica feita pela nossa equipe da SRT foi bem elucidativa o que contribui com aquilo que a gente efetivamente já tinha falado no início do histórico do voto em que a gente em que pese a gente está trabalhando a mudança de um regulamento mas ela tem uma finalidade a priori muito muito simples de certa forma e de baixo impacto o que até mesmo foi motivo de 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 afastamento da necessidade do AIE né e aqui a gente teve um total de 22 contribuições conforme bem colocado também já na apresentação é as nossas áreas técnicas pontuaram que os requisitos propostos na consulta já atendem em grande escala as instalações de transmissão que são fontes oriundas dos maiores níveis de tensão independentes e mais confiáveis seguindo critérios já utilizados pelas melhores práticas de engenharia e do mercado e que portanto já contemplaria tais aspectos e para os casos mais específicos em que eventualmente algumas das instalações não atendem os requisitos mínimos exigidos a norma proposta permitirá utilização de novas alternativas para alimentação de serviços auxiliares em corrente alternada possibilitando que o agente proponha soluções alternativas para análise e aprovação do ANS essa é a grande tomada de decisão que nós estamos aqui a proferir que é justamente a gente delega para o operador que é quem opera o sistema a ter essa competência para análise e não necessariamente ficar vindo o indicativo para que a agência adote esses procedimentos então aqui no nosso no item 24 do voto a gente traz as alterações propostas no item 8.10.3 do submódulo 2.3 e no item 8.1 do submódulo 10.14 onde que verdadeiramente a gente tem ajustes de procedimento com os requisitos menos restritivos mudanças de prazo e adequações e correções textuais conforme a gente destaca aqui nos nas ponderações que estão aqui no voto em que a gente acaba dando um pouco mais de flexibilidade e destacando aqui que caso a subestação não tenha unidade transformadora de potência ou ter esse área disponível ou a localização da subestação não seja acessível por fonte externa da distribuidora local ou a gente responsável pelo empreendimento deverá submeter proposta alternativa ONS para avaliação visando a sua aprovação contendo pelo menos duas fontes de alimentação de corrente alternadas independentes então a gente traz aqui as questões que também já foram bem elucidadas da apresentação técnica do da SRT o que naturalmente nos dá toda a tranquilidade do mundo em estar apresentando para os senhores a proposição de voto então passo aqui ao dispositivo de voto diante do exposto e considerando o que consta no processo número 48.500 1266 2019 traço 83 voto por emitir resolução normativa na forma de minuto anexa que aprova a revisão 2020.06 do submódulo 2.3 e 10.14 dos procedimentos de rede é o voto senhores diretores em discussão em votação eu acompanho o voto do diretor Efraim diretor Sandoval desculpe eu imaginei que a diretora Elisa fosse votar eu também acompanho já parabenizo também o diretor Efraim por essa regulamentação que é bastante pertinente mas já vista a quantidade de processos que nós estamos julgando em casos concretos parabéns pelo voto e já acompanho também Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu emitir resolução normativa que aprova a revisão 20-2006 dos submódulos 2.3 e 10.4 dos procedimentos de rede referente a requisitos para serviços auxiliares de corrente alternada para substações e seus equipamentos bom senhores diretores vou propor que a gente suspenda a reunião e retome às 14h30 então bom almoço a todos e até a próxima